Música Muito boa tarde meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Call of Cast Pra quem não me conhece, sou o Fesh, sou o Rocha aqui desse podcast E antes da gente chamar aqui o nosso convidado de hoje que é o Savitz Só dar uns recadinhos rápidos pra vocês, tá? Primeiramente, seja muito bem-vindo quem já tá aqui na live e veio pelo Savitão, tá? Caso você estiver ouvindo esse episódio depois no Spotify no YouTube Convido a você também a acessar twitch.tv barra BZFest Que os nossos episódios semanais ocorrem ao vivo lá Então é bem legal que você consegue trocar uma ideia com a galera do chat também Mandar pergunta pra gente Então vem assistir com a gente também, fechou? E se caso você já conhece projeto e gosta muito e quer apoiar a gente financeiramente Pra isso aqui acontecer presencialmente É só você digitar a exclamação Apoia-se aí no chat da Twitch Que já tem o link lá pro nosso Apoia-se, né? Que é a campanha de crowdfund lá que você pode estar ajudando a gente mensalmente Com o valor que você desejar, fechou? E se caso você tá vendo essa live aqui agora também E quiser mandar uma pergunta pro Savitz E deixar registrada sua pergunta E também dar uma contribuída com esse projeto Exclamação pergunta aí no chat Mas qualquer contribuição a partir de 100 bits Você tem direito a fazer uma perguntinha que a gente lê no final do episódio Fechou? Lembrando que você não é obrigado É claro, se você quiser ficar mandando aí pelo chat também Interagindo direto Eu tô dando uma lida também Se for uma pergunta interessante eu posso ler também Mas se você quiser ajudar Tá aí essa opção também, fechou? Então sem mais delongas Vamos para o episódio de hoje Seja muito bem-vindo ao Call of Cash Senhor Savitz Agora sim Salve, mano Salve, salve, mano Belezinha? Tranquilidade? Seja bem-vindo ao Call of Cash, cara Tu já conhecia o projeto, né? Então ficou mais fácil aí A gente já se conhecia também E eu queria que você começasse aí Contando a sua história Se apresentando Quem é o Savitz E o que você faz hoje aí na internet, mano? Cara, então Meu nome é Vitor A maioria das pessoas já sabe hoje já Depois se você quiser eu posso contar mais pra frente A história do porquê Savitz É uma história bem idiota Mas é uma história engraçada Já pode começar com ela então Porque eu não sei não Porque eu tava até com dificuldade de digitar, né? Como eu te falei Não, isso é Pior que, cara Se você vai no YouTube lá Tem como você ver o... Como faz... Quais são os termos que a galera acha seu canal? E 60... Da última vez que eu vi Era 67% das pessoas Pra pesquisar meu canal Escreve meu nome errado Caraca Escreve com I e com um Z só Às vezes com S Então, pô Não te julgo não É bem normal isso Pode querer Me sinto mais aliviado então A história da... A história é bem... Aleatória, cara Eu jogava muito Clash of Clans Quando eu era menor E jogava bem viciado mesmo Era tipo... Bem viciado e... Quase competitivo eu jogava Aí, cara Era muito comum de todo mundo ter a conta de todo mundo Porque tem dia que às vezes um cara não... Não consegue atacar Ou se você sente mais confiança pra atacar Enfim Aí todo mundo tinha a conta de todo mundo E hoje em dia eu não sei como que funciona Mas era pelo e-mail pessoal mesmo Que você logava no jogo Então todo mundo tinha a senha do e-mail de todo mundo Aí um dia um maluco tretou com o geral lá do... Do... Do coiso E... Tipo, tinha umas comunidades de... De Facebook e os caramba lá E o maluco criou um Twitter com... Fingindo que era eu com o meu e-mail Caraca E... E o meu nome é Vitor Savioli Aí ele colocou Savit Aí tipo, eu vi isso aí Aí a gente resolveu as coisas lá, tudo Só que eu falei Caraca, que nome da hora, mano Eu usava... Mano, eu usava um puta nome Isso acho que eu nunca falei Eu usava um puta nome bosta, mano Eu usava Kraken Na ID no jogo Mas beleza Ah, menos mal, velho Menos mal Eu falei Caraca, isso aqui é mais legal do que o meu nome Que eu uso agora Aí eu... Pô, eu peguei e enfeitei, né Coloquei o Y e o Z E virou isso aí Aí quando eu fui criar o canal também Aí eu... Eu pensei bastante no que eu ia colocar No nome que eu ia colocar Porque tinha que ser um nome... Pô, porque colocar Vitor Savioli De canal do YouTube Eu falei, pô, vai ficar uma merda Ninguém vai ir Nome real, né Aí um dos caras que eu assistia bastante Pô, é que seu amigo O Doubles Eu falei, pô, Doubles Doubles é um nome que você... Pô, você pensa Doubles Só tem um Então... Aí eu falei, ah, vou colocar Savioli mesmo E pegou Aí hoje em dia... É muito raro alguém me chamar de Vitor Eu acho que, tipo, tirando da minha família Não tem ninguém que me chame de Vitor Caraca, mano É só Savioli Até os meus amigos pessoais me chamam de Savioli Ah, mas fora da internet também? Sim, fora da internet também Meus amigos pessoais me chamam de Savioli E... Ficou Caraca, que da hora É bom que pelo menos fixou bem, né? E eu não sabia que o ZZ... Olha aí, mano Aí, Dublito Aí, ó Você... O seu nome foi incentivo pro cara aqui Ter um nome melhor do que Kraken, velho É nóis, Dublito Tamo junto, velho Dublito é um monstro, mano E tu jogava Clash of Clans Chegou a produzir algum conteúdo do jogo na época? Não? Desde quando você tem seu canal? Não, não cheguei a produzir nada na época Porque eu até tentei Mas... Cara, como era tudo muito antigamente Era tudo mato Então... Pra você fazer no celular Eu tinha um iPhone 5 na época, acho Eu fazer isso aí no iPhone 5, cara Era uma mutreta absurda Porque não existia Hoje em dia, ah, delícia O iPhone, você vai lá, escrola a tela E você grava Só apertar um botãozinho Antigamente não existia isso Antigamente não existia isso Literalmente pra você Gravar a sua tela do iPhone Você tinha que fazer um root no telefone Se não... Era muito merda Se não pagar uns aplicativos Que era tipo 100 reais por mês Aí acabou que eu nunca fiz nada Eu tentei fazer com os aplicativos piratas Mas ficava um lixo Então... Aí eu nunca gravei Eu... Na época do MW3, mano Eu postava algumas Moab que eu pegava Mas só... Cara Eu fazia uma gravação bizarra Eu tinha um móvel na sala Eu pegava o móvel Eu deixava ele de pé Aí eu colocava a câmera Apoiada Era uma... Mano, era a câmera Aquelas câmeras... De velho mesmo, tá ligado? Cyber shot lá, né? Era, tipo isso Colocava a câmera Gravando a TV de tubo E eu pava o vídeo no YouTube Com uma música Que o próprio YouTube colocava Então era basicamente isso Eu não tenho infra Inclusive eu apaguei isso aí faz muito tempo E eu queria ter essas gameplays Pô, porra Isso aí era bem da hora de ver Mas aí eu comecei Comecei assim Mas, pô Nunca levei a sério Nunca... É... Foi nada E basicamente Eu sou formado Eu fiz na FATEC hidráulica Quatro anos Cursei, me formei Aí eu fui fazer... Trabalhava mais ou menos na área Só que eu não curtia Aí eu fui fazer... É... Engenharia civil E... Fiz seis meses Arrumei um estágio E depois em dois meses de estágio Eu não aguentava mais, cara Parabéns aos engenheiros civis aí Vocês são incríveis Porque eu trabalho é uma merda Trabalhar em obra é simplesmente uma coisa... Tem que gostar de brigar com os outros De gritar De ser... Um grandissíssimo filho da... Mas, enfim Tem que... Tem que ser assim E... Era... Era um absurdo, cara Eu trabalhava 12, 13 Às vezes 14 horas por dia no estágio Caraca E... O engenheiro ainda ficava puto Que a gente saia da obra às sete da noite Sendo que a gente chegou às seis da manhã Mas, enfim Aí, cara Eu falei Ah, mano Isso aqui não é pra mim Não... Não... Chega Não vou me matar aqui Isso daí ainda vai contra Outras leis trabalhistas Porque se eu não me engano Estagiário é só seis horas por dia Não pode mais que isso Exato E fora que estagiário Não, beleza Tipo, se eu trabalhasse 12, 13, 14 horas E ganhasse por isso Ainda vai, tá ligado? Só que estagiário Como você não pode trabalhar mais de seis horas A gente trabalhava nas mutretas lá Então... Literalmente eu trabalhava de graça 12, 13 horas por dia Caraca Que bizarro, mano Aí... E era uma das maiores empreiteiras de São Paulo Se fosse, tipo, uma das menores Cara, é tudo ruim, enfim Eu não... Aí eu não gostei E em duas semanas eu pedi demissão Duas semanas, dois meses eu pedi demissão E... Falei, mano Eu vou criar um canal no YouTube E... Eu pedi demissão no começo de outubro De que ano? 2019 Ah, pode crer Eu comecei... Na... Foi 2019? É, foi no começo de 2019 Eu pedi demissão E eu falei Beleza, eu vou criar um canal Quando lançar o MW Que é... Ainda não tinha lançado Aí... Eu fui ficando com o seguro desem... Fui ficando com o seguro desemprego Organizei as coisas tudo E comecei o canal gravando só com... Com o Playstation mesmo No Playstation, na TV Eu ficava muito na casa da minha namorada também Então eu gravava na TV da sala dela E depois eu voltava pra minha casa Gravava na minha TV Era uma... Nossa, horrível Muito ruim Eu fazia... Mano, a minha sogra quase me matava Porque ela... Às vezes quando ela chegava em casa Mais cedo Eu tinha... Mano, eu passava um fio de nylon No... Na luminária Pra colocar o microfone da... Do fone do iPhone aqui Pra ficar na frente da minha boca Porque senão ficava uma merda o som Aí eu fazia várias... Mano, várias motretas pra gravar A imagem era uma merda Porque eu tinha que gravar direto do Play Pra jogar pra um canal secundário Porque eu não tinha... Não tinha pendrive Não tinha PC pra fazer isso Daí eu gravava direto no Play Jogava no canal secundário No canal secundário eu baixava no iPhone É... No iPhone 7 Aí eu editava pelo telefone E do telefone eu upava no outro canal Caraca, que rolê, mano A qualidade ia pro inferno, tá ligado? Enderizou 15 vezes A qualidade ia pro inferno Aí... Aí comecei assim A qualidade era muito ruim E fui evoluindo aos poucos Com o dinheiro que eu ia ganhando Ai... Com o dinheiro que eu ia ganhando não, né? Porque... Não... Não ganhava dinheiro Eu fiquei... Eu fazia vídeo... Desde que eu comecei eu fiz vídeo todos os dias E... Eu comecei no dia 25 de outubro Que foi o dia que lançou o MW E desde esse dia eu posto vídeo todos os dias Hoje acho que a média é mais de um vídeo por dia Deve ser 1.1 vídeo por dia Sei lá, deve ter uns... 700 dias de canal Com uns 760, 770 vídeos Caraca, mano! Eu demorei 5 meses pra monetizar o canal Então pra ganhar o primeiro centavo Foram pelo menos aí 5x3 Dar uns 160, 170 vídeos Até monetizar o canal Caraca! Aí nesse meio tempo Enquanto eu tava desempregado, né? Da... Que eu pedi demissão Eu... Eu arrumei um trabalho Eu fui trabalhar no Itaú Eu comecei a trabalhar no Itaú em... Em fevereiro de 2020 Aí eu conciliava as duas coisas Canal com o banco E foi a pandemia Acho que a pandemia começou em abril Eu trabalhei um mês só lá no... Em loco mesmo No... Porque eu trabalhava na central Fiquei ali na Consolação Aí eu trabalhei só um mês em loco E já fui direto pro home office Aí, pô, foi uma maravilha Porque era uma correria desgraçada Pô, faculdade Canal É... Estágio Só que no Itaú eles são super certinhos Então você não pode passar um milésimo de segundo a mais Do seu horário E... Eles são muito flexíveis Como você pode chegar um pouco mais tarde Sair mais cedo Se você fizer o que... Que você precisa fazer Você pode fazer do jeito que você quiser É basicamente isso Aham Então lá era muito legal por causa disso E... Aí lá Eu aproveitei que tava de home office E... Eu conseguia fazer tudo bem organizadinha Bem rápido Que fazia meus bagulho E já conseguia focar no canal também Nesse meio tempo eu tinha comprado um Note Aí então as edições melhoraram Eu tinha comprado também uma placa de captura do... Pro console Era só 720 a placa que eu tinha comprado na época Era uma Avermid LGP Lite horrível Nossa que placa ruim Mas... Aí cara Foi começando assim E quando Conforme eu fui ganhando um pouco mais de dinheirinho Aí fui comprando Melhorando o setup E... Quando eu vi Eu... Pô Eu tinha 8 mil reais no banco Eu falei Mano É isso Vambora Aí eu comprei meu PC Aí quando eu comprei meu PC Aí realmente Aí saiu o Warzone Aí as coisas... Coisas deslancharam do jeito absurdo E foi muito rápido Muito, muito rápido Foi... Do nada assim De um dia Acordar com... Eu cheguei a ganhar 1.500 inscritos por dia Cara O meu pico assim Caraca Além disso aí Não é nem o que eu pego por mês Mas teve algum vídeo que bombou Ou foi uma parada bem natural Pela quantidade e frequência que você postava Cara Teve um vídeo de notícia que... Mas ele não bombou assim Ele tipo Pegou sei lá 40 mil views Isso Pô Pra um canal que pegava As 500 600 views por vídeo Foi um absurdo Sim Mas aí depois disso Foi uma sequência muito Muito, muito, muito grande E foi Basicamente Foi basicamente assim que eu comecei Aí depois Inclusive Quando eu tava trabalhando no Itaú Era da minha equipe Tinha eu e mais um estagiário só Aham Desse estagiário É... Ele é o IGL da Game Lenders hoje Um dos melhores times do Brasil de Valorante Aí Basicamente Eu e ele A gente pediu demissão Pra virar Pra trabalhar com a internet Caraca Ele virou ele também Virou ele também Que da hora Mano Até o O Pedro Oliveira ali Deu um follow Obrigado pelo follow Mano E falou até ali pra você Feliz em ver sua Sua evolução Vitão Assisto todos os dias Pedrão aqui É esse o lindo Pedrão lindo Maravilhoso É nóis Tamo junto É nóis mano Valeu pelo follow aí Tamo junto seu gostoso Pedrão é jogador de futebol Esse pateta aí Jogava COD comigo também Antigamente Ah é? Aí sim hein mano Aí sim velho Vem jogar no meu São Paulo então No nosso né Pior que tá precisando De um zagueiro decente Cara Ele é zagueiro Melhor ainda Hoje tava vendo as notícias Que aquele Rabelo lá O RB O Rabelo Igor Rabelo Dá pra vir do galo Mas tá uma treta do caramba Tá osso Tá osso pra caramba Mas voltando pro teu canal Velho Porra Que da hora Porque assim Eu lembro que eu Eu conheci teu canal Eu acho que foi pelo Doubles mesmo Eu acho que o YouTube Me recomendou Daí eu tava vendo um vídeo Seu Eu não sei se era de setup Alguma coisa assim Quando tu montou Essa estrutura Que você tem hoje Eu acho Não me lembro E eu fui scrollar Porque eu sempre desço Pra ver os comentários E eu vi o Dublito Lá comentando Se eu não me engano Aí eu falei Ah caramba Vou ver o canal Vou ver o vídeo do cara Eu até comentei Pra aí me inscrevi Isso já tem Ah pra aí uns dois anos Já Ah sim Não O Dublito é um fofinho O Dublito O dia que o Dublito Foi o primeiro Cara assim Que eu acompanhava E ele me deu o follow Eu falei Caralho mano Como assim O cara tá me seguindo Velho E Era um maluco Que eu me inspirava muito O Doubles O Capri O Hayashi Não tem como né É a santíssima trindade Do COD aí De quem acompanha Há muitos anos Dos que ainda estão né Tirando As lendas Antiguidades Adolphus MX Deegan Funk Esses caras aí Que não tem nem o que falar Mas que hoje ainda Trabalha só com COD Esses três aí Com certeza São os top tier Assim de Tanto de views Quanto de reconhecimento Dentro da comunidade Assim Então não tinha nem como Não usar eles De base Assim Ah sim Com certeza Como tu falou Além dos números né Eles são referências Pela quantidade de tempo Que eles fazem E também produzem Conteúdo sobre o jogo né Apesar de que agora Tá numa fase Meio né Meio me Tanto Warzone Tanto Vanguard né Mas tá complicado velho E hoje em dia Você faz o Que você ainda Continua postando Todo dia Tem alguém que te ajuda Nessa produção Ou você faz tudo sozinho Não Eu faço tudo sozinho Caraca É porque a minha edição Não é uma edição Muito difícil Tá ligado A minha edição É só Corte 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 Eu não coloco Meme Essas coisas Que aí realmente Dá um trabalho Aí tem que A pessoa tem que pensar Bastante pra fazer Dá muito Muito trampo Pra fazer Mas hoje em dia É muito tranquila A minha edição Dá um trabalhinho Cara Mas é Nada 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 de outro mundo Nada que não dê Pra tocar Cara Fazer as Thumbs Não sei se minha namorada Tá no chat ainda Era a Lulibu Que tava comentando ali Se ela tiver ainda Mano Eu comecei a fazer as Thumbs Uma sofrência Nossa senhora Eu demorei Oito horas Pra fazer a minha primeira Thumb Oito horas Caraca Simplesmente Saiu Uma merda Foi um bagulho Horroroso Nossa Foi um bagulho Horroroso Ficou um bagulho Cara Que uma criança Faria melhor no Paint Hoje em dia Cara Eu faço uma Thumb Tipo Eu não me considero Que minhas Thumbs São as mais bonitas Do YouTube Mas é uma Thumb Que faz seu papel Tá ligado Então E já tem sua identidade Também É E é um bagulho Que eu faço Em 10 minutos Então Quando eu tenho Que fazer algum recorte De uma arma Assim que eu não tenho Porque hoje em dia Já fiz praticamente Todas as armas Então Eu tenho a maioria Dos PNGs Quando é alguma coisa Específica assim Eu demoro 20 minutos Porque aí Tenho tempo Pra recortar bonitinha Fazer o recorte Bonitinho Mas não é nada Que seja de outro mundo Não Cara Vou te falar Que a pior parte Pra mim Disso tudo É fazer Thumbnail E olha que eu sou Formado em design E eu Também é difícil Fazer Thumbnail É porque você fica naquela Ou você faz um bagulho Um muito diferente Do outro Ou você faz Que dá um trabalho absurdo Porque as vezes Você vai errar na mão Porque combinar cor Combinar brilho Combinar tudo certinho É muito chato Ou você sempre vai Mantendo o mesmo padrão Aí você fala Caraca que chato Tá sempre a mesma coisa Então fica nesse conflito E... Porque cara Hoje as Thumbs De COD São basicamente iguais Tá ligado? Total Principalmente dos top tiers Barrinhas ali De overpower De accru By hand overpower Quando é alguém mais conhecido Coloca a cara da pessoa Com o efeitinho De brilho É basicamente isso Sim E dá Mano Dá um trabalho Desgrossa Fazer esses efeitinhos A gente tem uns Thumbmakers Muito bons Hoje em dia Mas ficou tudo muito padrão Tá ligado? Sim O trabalho que os caras fazem É insano Mano Tem uma pá de Thumbmaker O Thumbmaker do Nine É muito forte Tem um monte de Thumbmaker Mas é tudo muito igual Então eu sempre tentei Não ir muito Pra esse lado do igual Apesar de eu achar Muito bonita as Thumbs Eu tentei Deixar com um estilo Igual o Ogro Tá ligado? O Ogro Ele tem As Thumbs dele são simples E só que são Do estilo dele Você olha Você bate o olho Não precisa nem ter a cara dele Você fala Beleza, vídeo do Ogro É verdade É mais ou menos nesse sentido Que eu tentei fazer As minhas assim Que isso, Dublito Só um parêntese aqui Pra agradecer o Sub Gift Cinco Sub Gift presente E o Josuka também Que deu Um Subzão monstro Muito obrigado Pelos 26 meses Mano Tamo junto demais E o Vini também Que mandou uns beats aí Valeu rapaziada Se vocês quiserem Mandar uma perguntinha Manda pra algum mod Aí no chat Eles me mandam Beleza Mas voltando aqui Pra Thumb Cara Achei interessante Isso que tu falou Porque realmente É muito difícil Hoje tu criar Uma coisa nova E eu lembrei De dois exemplos Agora muito bons Enquanto você falava Que inclusive Eu já falei pra eles Quando eles vieram Aqui no Call of Cache Mas o Foto E o Caprio Cara O Caprio Tipo assim Tu entra no canal dele Ele é absurdo As corzinhas O Caprio Ele tem problema Mano O Caprio Ele tem Eu tenho certeza Que ele tem problema Não tem como É toque né Com certeza é toque É o que eu acho Que muita gente Nem sabe Mas se tu abre O canal do Caprio No Youtube Com a visualização Em tela cheia Literalmente O cara Ele faz o bagulho Colorido certo Mano Não faz sentido Fica os blocos Né As colunas Fica os blocos De cor Mano Cara Ele é bizarro Ele é um nível É um high level Absurdo Isso aí Pô Isso eu esquece Total Verdade E o Foto Com aquelas Thumbnail lá Com os personagens 3D Segurando o controle Eu acho aquilo Muito foda Claro que também É uma parada Que é um investimento Como você falou Tem muita gente Boa na comunidade Mas querendo ou não Ainda mais pra você Que posta todo dia Imagina Pagar um Thumbmaker Ali todo dia Todo dia Acaba que é um Investimento difícil No início Pode falar Não só no início Cara Pô Um trabalho De um Thumbmaker Bom é caro E tem que ser caro Porque é um puta trampo Isso é uma outra coisa Tem muita gente Que tenta Pô Sei lá Negociar Faz mais barato Eu nunca gostei disso Por isso que eu nunca Fiz Thumbmaker Porque eu sei que É caro E eu não tenho A visualização Pra esse negócio Ser uma coisa Sustentável Pra eu pagar Um Thumbmaker E um editor Sairia basicamente Tudo que eu ganho Iria pra fazer As artes Eu prefiro pegar Da minha mão mesmo Fazer Porque eu gosto De editar Eu gosto de fazer Essas coisas Óbvio que não é Todo dia Que dá vontade Mas não é um bagulho Que é um peso Pra mim Não é um bagulho Que é um bagulho Que já tá Já tá em mim Tá ligado Eu sei que Eu vou terminar o dia Antes de fazer Alguma outra coisa Eu vou sentar Eu vou editar Meu vídeo de amanhã Vou fazer a Thumb E vou postar Então eu perco Uma hora Uma hora e meia De edição Somando edição Redenização O pá Os bagulho Tá ligado Não sei Não sei Não sei Não mas tem Tem uns É bizarro Tem uns cara Que manja muito Eu acho que o Fredão Também ele faz De vez em quando O editor do Zigueira Ele faz de vez em quando Os bagulhos no editor de vídeo Mas aí pô Os caras são Outro nível Tá ligado É high level Tinha que ser High level Gameplay Não total Como eu falei Eu odeio fazer Thumbnail Eu postei um vídeo Esses dias De melhores momentos Lá Com os clipes De Elden Ring E tal Aí eu falei Puta mano O que que eu vou fazer De Thumbnail Aí obviamente Já joguei no No Youtube lá Melhores momentos Elden Ring Pra ver o que que a galera Tava fazendo Que tava mais bombando Tá ligado Porque querendo ou não A gente que tá No início assim É bom a gente Se inspirar mesmo Em vídeos que dá certo Porque ou é o título É Thumbnail Exatamente Aí qual que apareceu De cara pra mim Funk Black Cat O cara que eu sou Puta que pariu Fã pra caramba Falei Ah vou me basear Nisso aqui E teve um cara Nos comentários Que achou E falou assim Funk Pode copiar Fecha Mas não faz igual Aí ele mandou Um kkkk Eu falei É mano Tem que se inspirar Nos melhores Aí eu fiz Um bagulho parecido É cara Comentário de Youtube É um negócio Que é legal De você ler As primeiras duas horas De comentário Depois que sai Da tua bolha Esquece Não ler Ah sim Porque mano É um Nossa véi Comentário de Youtube É um bagulho triste demais E é uma comunidade Bizarra né mano Meu Deus do céu É um bagulho absurdo É um bagulho absurdo Você lê uns bagulho Que você fala Não é possível Que o cérebro da pessoa Consegue raciocinar Mano Outro dia eu postei Um vídeo Eu matei 40 e poucos Em Rebirth O cara literalmente Ele falou Não Vocês são muito idiotas De acreditar nisso Já vi a live dele Mano Olha as ideias do cara Ele simplesmente faz A private com os amigos E pede pra ficar dando kill pra ele Pra ele postar essas gameplays De muita kill aí Vocês são tudo burro Eu vejo a live dele direto Ele tá fazendo isso sempre Cara Da onde o maluco Parou o dia dele E falou Beleza Deixa eu inventar Um bagulho totalmente Sem sentido E deixar nos comentários Aqui E tinha uma porrada de like Tá ligado Você fala Mano É foda né É uns bagulho que Mano Se o psicotécnico do Detran Fosse olhar comentário Das pessoas na conta No Youtube Não aprovava 70% As vezes a fanfic É tão A mentira é tão grande Que o cara engana Até ele mesmo E outras pessoas É uns bagulho absurdos É uns bagulho absurdos Se o psicotécnico Dependesse de ler comentário Se pegar o salário da pessoa E ver o que ela comentou Nos canais do Youtube Não passava 70% Nossa Pode crer Isso que eu tô percebendo Também é assim No TikTok Velho A galera O TikTok também Tem um pessoal Que meu Deus do céu É insuportável assim No meu canal pessoal Vamos assim dizer Eu não tenho tanto problema Com isso Porque além de eu não ter Muito alcance É mais uma galera Que me assiste ali Quem vê as lives e tal Então são mais meus amigos Mas agora Nos comentários de corte Do Call of Cast E nos TikTok também Que eu posto Meu Deus do céu É cada pérola O bom é que o Youtube Tem um ban muito da hora Né velho Você oculta lá E já era Nossa É melhor ban E tem o filtro de palavra Né mano Se é um bagulho que é um bagulho maçante Que fica te enchendo o saco Coloca a palavra lá O cara vai comentar Ele nem vai saber o comentário dele Não foi pra lugar nenhum Vai pro limbo E é isso Vida que segue Tá ligado O Youtube é muito muito bom Nesse sentido Sim Total Total Eu lembro que uma vez Eu tive um problema com isso Foi uma parada que eu fiquei chateado Mas que não foi culpa minha Né Um vídeo do Call of Cast Assim de cortes Bombou de um dia pro outro Na hora que eu fui ver Tinha mais de mil comentários E veio a assessora de imprensa Do convidado Falar tipo assim Ó Dá uma olhada lá Porque tá muito comentário Assim assim assado E tal Não é legal né Pro convidado Nem pro programa E eu tipo Tinha passado sei lá Um ou dois Acho que foi um ou dois dias Que foi num fim de semana Assim Na hora que eu fui olhar lá Cara Sério Eu fiquei uma hora e meia Lendo e apagando o comentário Lendo e apagando Eu só não bloqueei Pra não cortar o câncer Porque eu sei quando a galera Tá comentando Mas sério Tem umas Só nesse dia Eu acho que eu bani Umas 50 60 pessoas assim Do canal Que eram uns comentários Assim que eu falo Mano Absurdo É bizarro cara Mas enfim É essa comunidade É basicamente Os comentários do YouTube Quando sai da tua bolha É basicamente um Twitter Se você pegar qualquer tópico Que tá no training do Twitter E ler os comentários Da primeira postagem que aparece Você tem depressão na hora Não tem como O Twitter é um bagulho Que você fala Cara Não é possível Que as pessoas pensam assim É bizarro cara Porque assim Se eu fosse responder Todo mundo que eu tenho vontade Eu sou um cara tranquilo Mas as vezes dá vontade De tretar na internet Que é tanto absurdo Que você lê Não é um absurdo Que você lê Mas principalmente no Twitter O Twitter é O Twitter é uma rede social Que eu não entendo Cara Eu não entendo Quem não trabalha com Twitter Não entendo Cara A pessoa literalmente Abre o bagulho E fica falando merda O dia inteiro Tipo Umas coisas Sem sentido nenhum Nem ela deve acreditar No que ela fala Não faz sentido Cara É uma rede social Que não faz sentido Na minha cabeça Eu uso porque eu trabalho Com isso Eu vou te falar Que eu sou o contrário Eu gosto do Twitter Se você usa Para pegar meme Para ver meme Para acompanhar notícia Beleza Beleza A minha questão é Tipo O cara Ele abre o Twitter dele Só para inventar Uns bagulho nada a ver Para falar merda Para xingar alguém E você entra no perfil Da pessoa E é só isso Tá ligado Sei lá É Só um parêntese Antes de eu dissertar Sobre isso Que a gente estava falando De edição em Thumb Maker E o menino Que edita uns vídeos Para mim Que está aqui no chat O Bina Fica aí a recomendação Rapaziada Quem tiver precisando De vídeos aí De highlights E pau Contrata o Bina Que o menino É muito bom Não tem 13 anos de idade 13 anos com a minha terra Hoje o moleque Edita mil vezes melhor Que eu Que fiz curso do bagulho Então Contrata ele Mano Tem uns caras Muito bons O menino Que fez a minha A minha moldura Também Ele 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 Tem 14 anos Acho o moleque Já desenrola muito No programa Que eu não sei Nem baixar o programa É fogo Cara E se você está Avisando De uma Thumb De uma Thumb New Top Tomás Que já fez Thumb Para o Nine John Vlogs Uma par de gente Famosa também Inclusive para mim Então é só ir lá No arroba Z Tomás Eu acho No Twitter Amigão E muito bom também Para quem tiver ouvindo Esse episódio Precisar É só ir lá E falar Que foi indicação Do Fast Fechou? Mas voltando A falar sobre o Twitter Eu te entendo E muita gente Não gosta do Twitter Justamente por causa disso Mano É uma rede social Muito tóxica É só gente chata Com foto de anime Comentando merda Realmente Mas se você souber Filtrar bem Quem você segue E as palavras Também Fica mais De boa Sabe Obviamente Se tu pegar um tweet Que viralizou Tu vai ver As replies Lá Mano Não dá Dá vontade De tretar Com muita Muita gente Mas o que eu gosto Do Twitter É que eu acho Que é uma parada Justamente por não ter Tanto filtro Eu acho uma parada Mais real Por não ter Muita familiar No Twitter Eu acho que as pessoas Se abrem mais Tá ligado E acaba comentando Mais sobre o dia a dia Sei lá Sobre qualquer merda Sobre Tá passando na cabeça Dela Tá ligado Então é uma rede social Que eu gosto bastante Mais por isso Assim Tá ligado Além de ser mais fácil Também de conversar Com a galera Isso era um bagulho Que eu tava vendo De um estudo Do pessoal Que estuda rede social Assim Que as redes sociais Que mais bombam Assim São as redes sociais Que não tem os pais Basicamente Tipo O Facebook No começo Explodiu O Orkut Vamos começar pelo Orkut O Orkut explodiu Entre a galera jovem Sim Quando começou A entrar os pais Aí começou Que virou aquele negócio Chato Aí morreu E veio o Face Aí no Face Só tava a galera jovem Aí quando a sua timeline Do Face Só vem aqueles Bom dias Só vem aqueles Vídeos Fakes Só vem aqueles bagulhos Que só tiozinho Compartilha Todo mundo saiu E foi pro Instagram Aí o Instagram Virou a mesma coisa Do Facebook Tá virando a mesma Coisa do Facebook Só que agora Todos os jovens Estão no TikTok E vai ser assim O ciclo infinito A hora que os tiozão For pro TikTok O TikTok vai morrer E vai vir Uma próxima rede social Que os jovens foram Então faz muito sentido Isso Total mano E é um bagulho Que Que é de geração Tá ligado E o algoritmo Ele vai pegando isso E as vezes Acaba dando merda É verdade Boa analogia Nunca tinha pensado E o Twitter Ele sempre manteve Relevante assim Porque Nunca teve isso Nunca teve essa parte De chegar aí E migrar O pessoal mais Mais velho assim Pra lá Nunca teve isso Então o Twitter ainda É uma comunidade jovem Por isso que sempre Primeiro que é uma rede social Impossível de você saber Como você crescer nela É a única rede social Que você não faz ideia Se você vai postar um tweet Vai ter um like Ou vai ter cem likes Você pode postar qualquer coisa E não tem como você saber As vezes você posta uma coisa Muito foda Você tem dois likes As vezes você posta Uma frase aleatória E você tem Dez mil reply É verdade E ninguém te segue Por causa dos dez mil reply É verdade Então é uma rede social Extremamente aleatória Que não tem influência De familiar Essas coisas Então é a rede social Que tá sempre por aí E daqui uns Três, quatro anos Quando surgir A próxima rede social Pra derrubar o TikTok É mais ou menos Esse ciclo que demora Que vai surgir Aí o importante É ser o primeiro a estar lá Tá ligado? Me arrependo bastante De não ter entrado Antes no TikTok Hoje em dia Não tenho tanta vontade De criar assim Conteúdo pro TikTok Mas É uma rede social Que pô Mudou a vida de muita gente Que começou nele Total E assim vai ser Com todas as próximas Redes sociais também Verdade Nossa Que ótima analogia Também De como crescer No Twitter Eu nunca parei Pra pensar Sobre isso Tá ligado? Porque eu acho Que é a rede social Que eu sou mais ativo Eu diria que Obviamente Indo pro óbvio Na verdade É você ter uma frequência Que vai recomendando Assuntos e tal Mas velho Realmente não tem uma Um bagulho Você fala assim Ah faz isso No Insta tem várias manhazinhas Sim no Insta tem O algoritmo do Twitter É totalmente Aleatório Não faz sentido nenhum Nos outros você pô Youtube Frequência Instagram Você vai Posta Reels Você responde pergunta Interage pra manter o público Tem o feijão Não é Não tem a fórmula Mas tem o feijão Com arroz O Twitter não O Twitter é a terra De ninguém E é full aleatório O bagulho Total Total E ainda quando Um tweet viraliza Aí você vê que As replies De quem fez o tweet É sempre assim Ah Me segue lá no Insta Opa Aproveita e passa Na minha lojinha Lá Tá ligado? E não muda nada Porque é uma rede social Com um engajamento Quase zero Assim Na questão de alcance Assim A não ser que os caras Os caras muito gigantes Sei lá O Felipe Neto Fazendo uma publi Aí vai dar resultado Mas pra É muito difícil De engajar no Twitter Engajar e trazer resultado Pra alguma outra coisa É que nem o TikTok Cara O TikTok é uma rede social Muito da hora Só que é uma rede social Que eu vejo muita dificuldade Da rapaziada Tirar o público do TikTok E trazer pra outra rede social Não sei se você Tá trabalhando há pouco tempo Com o TikTok também Mas cara Eu sinto que é uma rede social Que é muito 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 difícil De você tirar o público dela E trazer pra sua outra rede social Cara É Sim Tipo assim Eu demorei Eu tô trampando hoje com ela Mais no Call of Cast Eu dei uma parada no meu canal Tava postando lá também Mas eu voltei minhas forças Pro Call of Cast E Eu acho também O algoritmo meio maluco Às vezes tu posta um videozinho Assim que você acha Que não vai dar em nada Às vezes não dá mesmo E às vezes cara Estoura Porque é fácil O algoritmo lá Ainda mais essas redes sociais Que são novas É muito fácil você Viralizar né Porque os robozinhos São malucos É tipo YouTube No início assim né Só que foi uma rede social Que eu demorei muito A entrar justamente pelo Eu confesso Pelo preconceito Que eu tinha com a plataforma De acho todo mundo né Eu acho que é Só dancinha Essas paradas assim E não Quando na verdade Tem muito conteúdo interessante lá E eu tô começando a postar E eu tô começando a postar uns cortes Do Call of Cast lá Então eu tô entendendo mais a plataforma E um amigo meu também Que trabalhou na Loud Que me ajudou E me ajuda bastante também Com a produção de conteúdo Ele me deu várias consultorias grátis A gente falou muito sobre isso também E ele falou uma coisa que é real Até voltando um pouquinho no Twitter Que se você for comparar as redes sociais Sei lá De alguém que tem 10 milhões no Instagram Às vezes no Twitter dela Tem sei lá 100 mil Às vezes 80 mil Tipo A proporção é muito Muito diferente Então às vezes Às vezes é por isso também Que a galera acaba Que não engaja muito Agora o TikTok O problema que eu vejo É justamente esse que você falou Essa dificuldade De trazer as pessoas De uma plataforma Pra outra Não é tipo o YouTube Se você bombar no YouTube E abrir uma live na Twitch É muito mais fácil Trazer essa galera do YouTube Pra Twitch Agora ao contrário Ou no TikTok Pra Twitch e tal Eu vejo que não é bem assim Parece que a galera Que curte o TikTok Consome os conteúdos rápidos Tá ligado? Por isso que ela tá ali Se fosse conteúdo longo Acho que ela tava Ou no YouTube Ou na Twitch Sabe? É, isso Isso vai muito do Do mundo hoje em dia Tá ligado? Eu já vi vários estudos Sobre isso também Que pô As crianças hoje em dia Tão com um nível de ansiedade Absurdo Que não consegue fazer mais nada Não consegue parar quieta Porque simplesmente É Antigamente Pô A gente viu que A gente parava Viu o bagulho de boinha Hoje em dia Se é um vídeo informativo Eu vejo no 2x Se é um áudio do WhatsApp Dá pra entender o que o pessoal Fala com o 2x Porque eu falo muito rápido Então tipo Colocar o meu áudio em 2x Não dá certo Tá ligado? Mas Eu vejo tudo em 2x E as crianças É a mesma coisa Só que piora Porque tipo A criança ela vê um vídeo Tem mais de 15 segundos Ela já enche o saco Então Isso aí é um pouco perigoso Também Porque Pode desencadear Muitos problemas futuros Aí pro pessoal Mas é a tendência Do que a gente Tá vivendo hoje Hoje A gente Cara Você não queria que tivesse Um 3x do áudio de WhatsApp Que fosse audível Pô Seria perfeito É verdade Isso pelo lado psicológico Da gente Isso é muito errado É muito ruim pra gente Mas É isso que as coisas Estão virando Cada vez mais rápido Cada vez mais informação Que a gente absorve Por mais tempo E por isso que o TikTok Fez tanto sucesso Porque começou com 10 segundos O TikTok na verdade Ele veio do Musical.ly Não sei falar o nome Da porra da rede social Mas era Era essa rede social Que aí virou o TikTok Por isso que começou Só com dancinha E teve muito preconceito Mas hoje realmente Tem muito conteúdo Daora no TikTok Uhum E Eu Eu vou ser bem sincero Que eu não uso o TikTok É muito raro De eu abrir o TikTok Eu abri ontem E pra postar um vídeo Ante ontem E vi um vídeo do Ogro É um react Que ele tava fazendo De um mágico Que pegou mais de um milhão De views O react dele E Foi Pô Vi lá Num vídeo de 3 minutos E fechei Tá ligado Não é um bagulho Que eu tenho a necessidade De tipo Scrollar pra baixo Ficar indo Assim como no Insta Eu não consigo passar muito tempo Vendo reels Vendo essas coisas Não é um bagulho Que me prende Sei lá Se minha mentalidade Já é muito de tiozão Não é um bagulho Que me prende Eu também sou assim Eu vejo 2, 3 reels Vejo esse bagulho Que minha namorada me manda E pô Fecho Tá ligado Não é um bagulho Que me prende Não é um negócio Que eu vou ficar rolando O TikTok lá pra baixo Que tem gente que pô Vê 70 mil vídeos De 15 segundos Quando vê Às 6 horas da manhã Tem que acordar às 7 Minha mulher é assim cara Ela fica horas A minha namorada Ela tem Tem alarme Alarme não Tipo aquela proteção do iPhone Com Você só pode ficar Tanto tempo no aplicativo Aí depois bloqueia O aplicativo pra ela Só que tipo É um bagulho meio idiota Porque aí bloqueia o aplicativo Pra ela Ela vai e desbloqueia E continua vendo É Meio foda cara Mas cara Foi uma boa analogia De uso de rede social Até a galera que tá aí no chat Pode compartilhar Com a gente aí A maneira que vocês usam Mas eu também sou bem assim O Twitter por exemplo É uma rede social Que se deixar Eu fico olhando toda hora Porque tipo assim Se acontece alguma notícia Alguma coisa Tudo sai primeiro ali Sim é Então parece que tu fica É mano Parece que tu fica Sei lá Um dia sem entrar Parece que o mundo já é outro Parece que você tá Fora do bagulho Tá ligado Sei lá É muito bizarro isso E os vídeos curtos Assim como você Acho que a gente tem Idade parecida Inclusive Quantos anos você tem? Eu 26 Ah minha idade também Então aí ó Se somos tiozões ou não A galera que vai dizer Mas eu também não tenho Muita paciência Pra ver muitos Vídeos curtos não Cara Twitter Eu fico o dia inteiro Se deixar Agora o Insta Eu sou igual você Eu vejo um vídeo ou outro Vejo que a minha mina Me manda também Geralmente é um vídeo engraçado Ou fofinho de gato Alguma coisa assim Respondo a galera Respondo a galera E sai E às vezes eu demoro muito Pra responder no Instagram Ó fica a dica aí Se você quiser falar comigo Mais rápido Manda Um arroba Feste lá na timeline Do Twitter Que eu vou responder Muito mais rápido Que o Insta Porque eu não curto muito o Insta Mas infelizmente É primordial Pro nosso trampo Né velho Assim Não é uma escolha Não é uma escolha Hum Aproveitando Como é que é tua rotina de trabalho Vé Como é que tu faz aí No seu dia a dia Você tem um cronograma certinho Você acorda à tarde Como é que é mano Cara É cronograma certinho Eu De planejar assim Eu não tenho Eu não gosto de fazer O cronograma certinho Porque eu trabalho com bagulho Isso é um bagulho Que eu bato na tecla Pra minha namorada também Porque ela gosta de fazer tudo Ah eu tenho que fazer isso Ela senta e escreve Tintim por tintim Eu sempre falo Cara Se você faz um cronograma Querendo ditar tudo Que você vai fazer Se você falha Uma vírgula do seu cronograma Você já vai se sentir um merda Então trabalha sempre Pra fazer o melhor Tá ligado Trabalha sempre Pra dar o seu melhor E o que você conseguir Tá ótimo Se você deu o seu melhor Se você sentiu que você deu o seu melhor Tá ótimo Porque se você fizer um cronograma Eu tenho que fazer isso Às seis horas Isso às sete e meia Isso às oito Isso às dez Cara Serve pra estudo Serve pra qualquer coisa Sei lá Eu preciso estudar Três matérias hoje Se você estuda duas e meia Você já vai se sentir um merda Por não ter conseguido Feito aquela outra metade E Já no dia seguinte Você vai acordar Com uma sensação ruim Às vezes você vai Pô mano Já falei ontem Não vou fazer hoje Serve pra tudo na vida Pra treino Estudo Pô Tipo na academia Ah vou começar a dieta amanhã Eu também era um exemplo disso Pô Eu comecei a trabalhar com internet Engordei vinte e cinco quilos Depois que eu voltei Agora eu voltei pra academia já Tô quase no No meu peso No meu peso certo de novo Já ainda vou emagrecer mais Mas É basicamente isso Você fala não Amanhã eu tento Amanhã eu começo Quem tá tentando Não tá fazendo Tá ligado Você vai e faz O que você pode fazer Se você pega pra fazer Ah eu vou planejar Não Aí segunda eu começo Aí segunda eu vou fazer isso Aquilo Cara Estuda o que você precisa estudar Pra ter conhecimento Pra aquilo que você vai fazer E faz da melhor maneira possível Porque Eu não gosto muito De ter um cronograma Porque eu sei que se eu falhar Alguma coisa no meu cronograma Eu vou me sentir frustrado E Um dia frustrado No outro eu vou falar Pô mano Mas é que Já não fui ontem na academia Pô não vou amanhã Ah vou comer essa besteira Então Sempre trabalho com Tento fazer o meu melhor no dia E tento fazer o meu melhor no momento Então basicamente Depois desse showzinho aí De coach A minha rotina Eu acordo às nove Aí Eu vou pra academia Volto pra academia Faço meu almoço Eu já deixo meio tudo pronto Porque correria Não dá tempo Então Eu só basicamente frito o frango E pego o purê de batata Que eu deixo pronto Então E esquentam algum vegetal Aí eu almoço E abro live uma hora Então Das nove até Eu vou pra academia Eu volto umas onze e meia Tomo banho Almoço Já abro live Aí eu faço live Da uma da tarde Até umas sete Sete e meia Aí eu fecho a live Janto Faço minha comida Janto Depois de jantar Eu volto pro PC Sento Baixo o vod Edito o clipe Pego a thumb Faço a thumb Faço tudo certinho Então basicamente Dez horas da noite Mais ou menos Nove e meia Dez horas É a hora que eu paro E realmente acabou O que eu tenho pra fazer Se eu não tiver Nenhuma outra coisa Sem ser o cotidiano Aí se tiver Alguma outra coisa Fazer Algum assunto pra resolver Algum documento pra enviar Alguma coisa pra falar Com alguém Aí eu faço Geralmente de noite Depois das dez Aí resolvo E É o tempo que eu tenho Das dez e meia Até uma hora da manhã Assim eu pego pra jogar Hoje em dia eu tenho Jogado Valorante com os amigos Mas é basicamente Essa é a minha rotina Aí Dorme, acorda Dorme, acorda Dorme, acorda Pode crer Isso até De segunda a sexta Ou fim de semana Você também faz isso Não, segunda a segunda Porque minha namorada Ela morava em São Paulo Ela se mudou em outubro Acho, novembro do ano passado Aí Agora a gente se vê menos Que ela tá morando Em outra cidade Então Segunda a segunda Eu tô trabalhando Tô fazendo dieta Academia Segunda a segunda É literalmente a mesma rotina Às vezes é meio foda Porque Todo dia fazendo exatamente A mesma coisa Mas Eu gosto Então Fica que segue É isso, cara Importante Por isso que não dá Pra você fazer um bagulho Que tu não curte, né, velho Exatamente Se você precisar fazer isso Por um tempo Ou por muito tempo também Você vai ter aquela vontade De fazer Porque tu curte a parada, né Porque assim Falando por mim A dificuldade que eu tenho Desde sempre Eu sempre falo isso Que é conciliar tudo Igual Tu falou de Pô, às vezes tu monta um cronograma Não consegue Fazer tal coisa Já se sente mal Já quer Tá ligado? Já desanima O que eu tô fazendo hoje Que tá me ajudando Por exemplo Que eu comecei, sei lá Na semana passada Que é Quando eu sento no PC de manhã Eu acordo, sei lá Entre oito e nove Já vou pro PC E já falo Tá, o que eu preciso fazer hoje? Tá ligado? Aí já vou anotando Ah, eu preciso divulgar Episódio do Call of Cache Preciso chamar mais pessoas Preciso Sei lá Mandar mensagem Preciso postar vídeos Postar de que Eu já faço tudo, sabe? Até a hora da live ali Que agora eu diminui o tempo de live Pra poder fazer outras coisas Que eu tava ficando maluco já Às vezes eu começava a live De manhã Às vezes eu fazia live à noite Às vezes eu fazia live à tarde E live eu senti Que é uma parada Que não dá pra ser aleatório Live tem que ser realmente Tem que seguir um cronograma Assim, não Não dá certo E você até comentou Da tua namorada, né? A gente tava conversando Off stream Você falou que vai se mudar pra lá, né? Daqui a um tempo, né? Tá animado? Como é que tá aí o coração Pra essa mudança? Tô, tô animado, cara Ah, é da hora, né? Porque A gente já tá junto há muito tempo Já Não vou falar o tempo certo Porque senão eu vou errar Mas é oito anos Pra mais Então, e... Ela também não sabe Então não tem problema nenhum Ah, então de boa Achei que ela ia brigar com você Não, ela deve saber menos que eu Então tá tranquilo E... Então a gente tá Tá junto há muito tempo E... Aí agora ela foi mudar lá pro interior Aí a gente começou a ver Umas casas Só que lá é bem mais barato Então a mesma coisa Que eu consigo alugar lá Com o preço que eu alugo Um... Um... Quadrado aqui Sim Uma casa mil vezes maior Dentro de condomínio Então... É... Aí a gente acabou decidindo Ir pra lá Porque também tem a mãe dela lá Que... Que pode acabar ajudando Porque, pô, não tem dia Pra comprar um carro agora Então... Aí acaba ajudando isso tudo Mas, cara Eu tô bem animado Pra mudar A única preocupação realmente é... É a internet, né? Porque, pô Foi o que eu falei A única coisa que eu preciso É uma fibra Só isso Só me dar uma fibra O internet de fibra Porque se eu tiver uma fibra Pra trabalhar, pô Tá tranquilo Eu sempre quis morar no interior Eu nunca gostei muito De morar em São Paulo São Paulo tem seus pontos bons E tem seus pontos ruins, né? Sim Eu sempre gostei muito de natureza Muito de... Pô, o meu hobby é pescar Então... A gente vai falar sobre isso ainda Demorou O... Basicamente, cara Eu não... Nunca gostei muito de São Paulo, pô De sair daqui E, pô É perigoso pra caramba São Paulo também Minha namorada já foi assaltada Uma vez? Duas vezes? Uma vez, acho E... Então, pô É um bagulho que é muito ruim A segurança é muito ruim Várias vezes ela saia do trabalho Do estágio dela Meia-noite Uma hora da manhã Ficava preocupado pra caramba Porque, pô É... Saindo uma mulher sozinha Ou meia-noite Uma hora da manhã em São Paulo Preocupa qualquer um Então... Pô, é muito ruim isso E, pô No interior é muito mais tranquilo Esse tipo de coisa É... Então eu nunca gostei muito De morar em São Paulo A gente queria o interior Eu não queria morar tão longe assim Mas acabou que pelo destino Vamos pra lá mesmo E... Vamos ver se vai ser legal E... É isso Eu vou comprar um cachorrinho também Que é um cachorrinho que eu sempre sonhei Mas depois eu mostro pra vocês Da hora, mano Da hora, pô E é isso Sucesso nessa nova fase E quando chegar É um ponto muito importante Na vida Eu não sei se é a primeira vez Que tu vai morar sozinho Sim É a primeira Ah, então, véi Sua vida vai virar de cabeça pra baixo Mas... É sério Tu vai virar uma outra pessoa Num sentido bom, sabe? Como homem Assim, né? Eu já tenho... Nessa parte Como eu tava comentando Com você em off Minha mãe mora na Espanha Então, pô De casa aqui Tem eu, meu irmão e meu pai Então, basicamente Eu... Eu pago todas as contas de casa Eu... Já faço tudo, tá ligado? Então... Eu meio que já tô mais... Mais blindado disso Então, desde que minha mãe foi embora É... Faz uns 3 anos e pouquinho Aí dá uma mudada bastante Mas hoje já tô bem acostumado E acho que vai ser tranquilo Ah, melhor ainda, pô Ainda mais com alguém do lado aí Vai ser... Show de bola Porque agora você tá literalmente sozinho É foda Porque assim... Eu curto ficar sozinho De vez em quando Mas agora O tempo todo É foda Mas a cidade é quanto tempo longe assim De São Paulo De viagem, mais ou menos? De carro é da 4 horas e meia Caraca, é longeão, mano É longeão, é longeão É longeão Achei que era um interior tipo, sei lá Perto de Campinas Sabe, algo assim Então, não É que tipo, os preços pra esses lugares assim Não muda tanto daqui de São Paulo Então acaba não valendo a pena Aí como ela já tá lá E vai ser uma economia muito grande ficar lá e... Pra começar, é isso É, total Total Porque eu morei como eu tava te falando Eu não sei se eu comentei com você Mas eu tava morando em Joinvina Antes de vir pra São Paulo Voltar pra São Paulo E lá é isso O aluguel era quase metade Do que eu pago aqui hoje, sabe? E eu fiz questão de achar um lugar assim Que, pô, seja perto de transporte Até pra minha mulher poder ir trampar Estudar também Quando eu precisar, sabe? Não, não, de boa Então, assim Isso é uma parada que conta bastante mesmo E é qualidade de vida, né, velho? Não tem como Não tem como Rapaziada, espero que vocês estejam curtindo o papo aí Pra quem não conhece Call of Cache Por isso que eu falo que isso aqui é mais que um podcast de games É sobre a vida Porque a gente não fica o tempo todo falando só sobre jogos A gente fala sobre a nossa vida também Então espero que vocês estejam curtindo o papo aí, tá? E a gente vai falar sobre Warzone ainda Relaxa, a gente vai chegar lá E falando nisso, cara Tu falou que tava jogando o Valor, né? A noite com os seus amigos e tal Tem algum outro jogo além do Valor Que você tá curtindo jogar? Além de COD? Não, cara Eu só tenho jogado COD e Vavazinho mesmo Mas não atrapalha a sua jogatina no Warzone não? É de boa? Pelo estilo de gameplay Não, porque como eu jogo no controle Pra mim é meio No mouse a mecânica é totalmente diferente Então não interfere em nada Ah, é verdade Tô controlão Esqueci desse detalhe É verdade Mano, me dá um segundo só Porque eu acabei de reparar Que a merda do Stories Não tinha ido divulgando aqui Ah, vai lá Tá de boa, mano Tá de boa Rapaziada Aproveitar também Pra fazer um merchanzinho rápido aqui Pra vocês seguirem as redes sociais Do Call of Cash, tá? É arroba Call of Cash Tanto no Twitter e Instagram Ticotoc e YouTube Tem o nosso canal de cortes também Que é cortes do Call of Cash lá Oficial E sigam o Savitz também, tá? Em todas as redes sociais dele aí É Savitz S-A-V-Y-T-Z-Z Pra vocês não errarem Igual a mim Tá? Então sigam ele lá também Se inscrevam no canal dele E ajuda ele a chegar A 100k de inscritos lá no YouTube E comenta lá Vim pelo Call of Cash Fechou? Se você tá vendo essa live aqui É só você digitar aí o comando Exclamação redes no chat Tem todas as minhas redes sociais também Que é BZFest Fechou, mano? Então espero que vocês estejam curtindo o papo aí Valeu, mano Desculpa esse intervalo Mas é que eu vi a notificação do Instagram Que tinha dado erro aqui E aí eu fui divulgar de novo aqui Não, tá de boa, mano Quem sabe faz ao vivo A galera que já tá acostumada a assistir live É de boa parar De boa Pô, eu já parei live Pra fazer o número 2 várias vezes, mano Falou, rapaziada É uma emergência Eu preciso ir lá e já volto, mano Já aconteceu isso com você e já não Não, de precisar parar sim, não Cara, às vezes acontece Vai pegar comida lá embaixo Ou tem que resolver alguma coisa Ontem cheio Ontem eu tenho parceira com a GG Controles, né? Aí o meu controle de PS5 tinha dado problema Aí Literalmente meu vizinho me liga falando Mano, o motoboy tá indo retirar o seu controle Tá, beleza O que você tem a ver com isso? Ele, mano, não sei Ele veio retirar o seu controle na minha casa Porque eu acho que ele já fez trabalho com assistência lá também E como eu falei pro Gabriel O cara que trabalha lá da GG Que é o meu manager Eu falei que eu precisava da assistência no controle Acho que ele, ou o motoboy Pegou o endereço Que é da mesma rua Ele viu aqui e pegou o número errado da rua Ele pegou o endereço dele Caraca Aí ele acabou tocando lá Aí eu, pô, nem Mano, só sei que eu desci correndo com o motoboy Coitado Pra entregar o controle No meio da live No meio de tudo Só vazei Então, às vezes acontece esse rolê assim Pode que Nossa, uma vez aconteceu uma coisa parecida comigo Só que foi com comida Um brother O Josuca, né A galera do chat conhece Ele pediu uma comida E do nada Eu tava em casa O interfone tocou Eu falei Ah, entrega pro Jonathan Eu falei Ué, mas eu não pedi nada Aí eu falei Ah, vou descer pra ver o que que é, né Aí na hora que viu Era um cara de um restaurante Eu falei Ah, mas eu não pedi comida não Eu falei Ah, mas é esse endereço Ah, beleza, mano A sorte que ele decidiu Checar de novo no aplicativo E ver o nome da pessoa que tava lá Mas a treta que foi É, parece que ele tinha pedido já Pro meu endereço E já pediu também pra casa dele Então o nome que tava lá Tinha dois endereços Então mandaram pra outro E eu tava todo felizão Achando que ele tinha feito uma surpresa Um almoço pra mim, tá ligado Topzera Ah, porra Ah, mas quem nunca fez uma dessa daí Pô, não pede comida Porque já teve uma vez que Eu pedi Eu tava na casa da minha tia Eu pedi Sei lá, mano 50 esfirras Pra pedir no iFood Pra gente comer lá Aham Mano, pedi 50 esfirras Simplesmente Não vi que o endereço tava na minha casa E o iFood Ele tem os probleminhas lá De às vezes não falar que o motoboy tá vindo Ele simplesmente aparece na tua casa E tipo, nem parece que ele já pegou o lanche Sim E mano Era inverno Pleno inverno E eu não Mano, caralho Esse bagulho não chega Já faz uma hora e meia Liguei lá no Habibs Falei, mano E aí, cadê as esfirras? Aí ele, moço As esfirras já saíram daqui faz mais de uma hora Beleza Aí eu abri o aplicativo do iFood Eu falei, mano Que merda é essa? Por que que tá o endereço da minha casa aqui? Cheguei lá o bagulho congelado, pô Nossa, velho Nossa, o bagulho todo frio Aí todo mundo morrendo de fome Já tava todo mundo com fome Atrasou uma hora e meia ainda Tive que ir pra minha casa Pegar o bagulho geladaço Colocar no forno Esperar esquentar Pra comer o bagulho requentado Aí parabéns pra mim, né, pô? Aí já perdeu o tesão da comida já, né? Não, e todo mundo puto comigo O pior que aconteceu foi que? Foi semana passada também Foi com o Habibs Por ir no Nourinho do Destino A gente pediu aqui Meu interfone tá com problema E o motoboy chegou E o porteiro não conseguiu avisar, tá ligado? Aí foda-se Aí a gente mandou mensagem no iFood Aí a menina lá do atendimento falou Ó, o motoboy já voltou Porque não encontrou vocês Daí eu fiquei putaço Porque, tipo assim Ó, o interfone lá não tá funcionando Então foda-se, tá ligado? Pode ir embora Ninguém mandou mensagem Ninguém tentou ligar, tá ligado? E foi isso Aí o cara voltou com as fias E foi tudo fria já Fiquei putaço, mano Fiquei putaço Fiquei putaço Mas enfim, né, mano Uma outra palavra Que eu queria Que você contasse pra gente, mano É sobre a sua experiência Streamando no Facebook, né? Tem pouco tempo Que você voltou aí pra Twitch E com a mudança dos preços Aí no passado e tal Quebrou as pernas de geral, né? Todo mundo achou Que ia ser bom Mas no fim não era Porque eles esconderam As informações sobre Prime Lá e tal Não divulgaram na verdade, né? Então foi uma coisa Que foi ruim assim Pra geral E eu queria saber de você, cara Como é que foi lá a experiência E o porquê você decidiu voltar também? Então, cara Desde que eles mudaram A política da Twitch Eu já tava com o pé atrás Porque realmente a gente não sabia Como ia funcionar o Prime Eles já tinham falado Do valor, né? 7,90 Com a gente recebendo Só uma porcentagem bem pequena Então com esse 7,90 aí Eu já tava com um pouco de pé atrás Mas tinha a experiência do Prime Manter o valor que a gente recebia Era injusto o valor Que a gente recebia também Não era um bagulho Que eu acho justo Porque eu tenho o contrato com a Twitch Quando você é partner Você pode fazer o 70,30 O contrato tradicional É 50,50 No Tier 1 Que é o Prime E o Tier 1 Então Quem tem a parceria Com os requisitos lá Consegue solicitar O contrato melhorzinho E o meu contrato É 70,30 Então Pra mim já não afeta Afeta Óbvio que afeta Mas ainda é melhor Do que pra vocês Que é muito pouco, pô É muito pouco Hoje em dia O que a gente ganha E antigamente era muito Eu concordo que era muito Tipo Antigamente acho que eu ganhava 2 dólares e 25 por sub Dava tipo Na época que o dólar 5 conto Dava 14 reais por sub Sim Então tipo E a maioria era Prime, né? A maioria era Prime 14 reais por sub É um bagulho que eles pagavam 9 E realmente a conta não fecha Mas aí diminuir esses 14 Pra 3 reais Me pega um pouco Tá ligado? É Aí é triste Mas enfim Aí quando tava acabando O... Acabando aquele benefício Que eles deram de graça Pra todo mundo lá, né? Só se estremasse E se colocasse a tela preta E os caramba lá na... Fazendo um live de... Cumprindo horas Aí eles tiveram Puta prejuízo com isso aí, pô E não faz sentido nenhum Isso aí que eles fizeram Foi literalmente Tapar um buraco Que eles mesmo abriram De um jeito errado E hoje em dia A receita é muito Muito, muito menor É muito difícil Mas o Face, cara Ele veio no... Veio pra todo mundo, né? Foi uma leva absurda Do Warzone indo pro Face Sim E... E pra Trovo também, né? É, pra Trovo Foi bastante gente também Mas, cara É o que eu falo Quando a Small é demais Santo desconfia, né? A Trovo foi... Ninguém mais faz live lá Porque simplesmente Era aquele bagulho É o programa Trovo 500 Venha ganhar muito dinheiro E tal Quando tem 500 streamers É beleza Quando tem 5 mil Pouca gente vai pegar Os benefícios Então acaba que É um bagulho... Enfim Não streamei lá Não posso falar Mal do plataforma também Pelo amor de Deus Sim, sim Mas foi o que eu fiquei sabendo E a questão do Face É que o contrato deles É realmente muito bom Financeiramente É muito bom o contrato do Face Só que o problema É que eles são muito Muito, 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 muito Muito, muito Despreparado, pô Simplesmente É... A gente tinha assistência zero Em questão da plataforma E... Se a gente tinha um problema Era muito difícil de resolver Então... Porque a nossa... O nosso contato É com uma empresa intermediária É... Daí a gente sempre tinha Alguns problemas lá E era meio difícil de resolver Enfim Mas agradeço muito ao Face Pela oportunidade de streamer lá É uma plataforma que ainda Precisa melhorar muito É... Tem muitos problemas A maioria da rapaziada Não gosta de assistir live lá Mas... Mas foi isso Foi muito legal Fico feliz de eles terem aberto as portas Mas... Falta um pouco nessa questão De eles serem mais transparentes Com os criadores Porque eles vão Eles vão Faz um contrato com a gente E... E a gente não tem muito Um beleza, mano Você tá indo bem Um beleza, mano Você precisa melhorar isso Sua média é melhor Pra você manter o contrato É isso Simplesmente num dia Chegaram e falaram Você tá demitido Basicamente isso Tá ligado? É... Deu quatro meses Eles falaram que tiveram Uma... Uma avaliação E... Decidiram encerrar o contrato Sem mais nem menos Sem nunca ter passado Um feedback pra gente Se tava indo bem Se tava indo mal Se era o que eles esperavam Se não era Minha média de views Era até boa lá Então, cara Sei lá, velho Simplesmente Falta um pouco ainda É uma plataforma Que tem tudo pra ser boa É... Os valores que eles oferecem São muito bons pros criadores Mas que falta um pouco Nessa parte de suporte De explicar o que tá acontecendo De... Realmente Dar o suporte pro criador Mas agradeço Muita oportunidade lá Fiquei quatro meses lá E eles mandaram Todo mundo embora Basicamente Acho que deve ter ido Uns 20 streamers Em novembro E... Quatro meses depois Acho que deve ter voltado Uns 16, 17 Caraca, velho Pelo mesmo motivo Bizarro isso Porque, assim Isso é uma reclamação recorrente Pelo... Pelo menos o... O feedback que eu vejo Da galera que sai É exatamente o mesmo Há um bom tempo já Porque... Sim, exatamente Na época que, sei lá Até o... Patriota Saiu o David Jones Sabe essa galera Assim que já é maior E todo mundo reclama De Igor 3K O próprio... Como é que fala? O rato borrachudo Monark Ele ficou bem mal Da cabeça E parece que eles Até tinham Um... Um grande exploração Lá também Enfim Mas o lance Que eles reclamaram É do feedback E da plataforma Também Que não funciona bem E tal E é bizarro Porque eles Têm grana Para investir Tanto que pagam Muito bem Os criadores Como você falou É um contrato legal Um valor legal Até porque Se não Qual é o atrativo De sair da Twitch Que é a melhor E maior plataforma Mas é bizarro Que mesmo depois De tanto tempo Eles continuam Com essa defasagem Pelo menos Nessa parte De feedback É muito difícil Né cara A gente tem Os dois monopólios Muito grandes Live é Twitch E vídeo é YouTube Cara Tanto que Não tem outra Plataforma Que chega perto Do YouTube Pô se tivesse Outra plataforma Parecida com o YouTube Para a gente Criador de conteúdo É sensacional Mais uma fonte de renda Lindo e maravilhoso Sim E não tem Tá ligado Não tem nada Para bater de frente O YouTube É uma plataforma Que eu gosto muito Cara Porque eles basicamente Eles não tinham Obrigação nenhuma De pagar a gente Eles literalmente Fazem anúncio E ainda falam Toto Pega aqui 40% Dos nossos Não é mais né Acho que a gente ganha 60 Eles ganham 40 Dos anunciantes né Do contrato Que eles tem com os anunciantes Então pô Eles ainda oferecem Um coisa para a gente Dá muito dinheiro Se você tiver muita view Ainda vamos chegar lá Então Dá aqui Pô CoffeeCast pegando Um milhão de views Por vídeo Amém Amém Então pô Quando a gente Quando a gente chegar lá A gente também vai ganhar Muito dinheiro Por enquanto Realmente com pouca view Não é tão fácil Mas É uma plataforma Sensacional Devo muito Praticamente tudo Que eu tenho ao youtube A twitch ainda falta um pouco Tudo bem que a comunicação De nenhuma dessas plataformas É boa Tanto do face Quanto do twitch Quanto do youtube A comunicação Com o criador É sempre uma merda Então Aqui se a gente tiver Um problema Reza Os maiores Caras daqui Tem problemas E eles não tem Nenhum suporte Imagina a gente Então assim Também é no youtube E o youtube Ainda dá um pouco Mais de moral Para alguns criadores Muito grandes E tals Mas ainda também É algo muito Rudimentar Que eles precisam Melhorar bastante E foi um bagulho Muito rápido Para todo mundo Também né Porque Assim 5 anos atrás Isso não era uma profissão Sim Assim 5 anos atrás A rapaziada Tirava uma graninha E é isso Hoje em dia É a profissão De muita gente E eles Por parte da plataforma Não precisam Profissionalizar muito Isso ainda Verdade E tem que ver Se é interessante Para eles também né Porque Tem que ser financeiramente Interessante para eles Dar esse suporte Para a gente Nossa Até voltando um pouquinho No nosso papo Que a gente estava falando Do ciclo das redes sociais E Nossa Para live e vídeo É difícil né Chegar uma plataforma Assim Que Ah daqui a 3 anos O youtube vai Sabe Igual a gente estava falando Sei lá Do instagram Do youtube Do youtube Tu não consegue Tem até o monarque Até que voltou A fazer o podcast dele E está fazendo em outra plataforma Acho que é rumble o nome É rumble E Sei lá Não sei como é que funciona E tudo mais Mas É difícil Eu entrei para dar uma olhada lá Mas Não tem nem coisa em português É É muito rudimentar ainda Tá ligado Não tem Não é para a gente Sim A única plataforma Acho de lives Pelo menos Que chegou Sei lá Fazer um barulho Bom assim E que ficou bastante tempo Foi uma mixer Né Que acabou depois de um tempo aí Mas Agora para vídeo É bem complicado Velho É bem complicado E você acha que teve alguma coisa assim Que Que você fez de diferente E tal Ou melhor O que que você acha que foi o teu diferencial Para dar um boom no teu conteúdo E nos teus números também aí no início Cara Primeiro Bastante estudo Estudei muito algoritmo A plataforma A constância Sempre buscando O que estava em altas Estudar bastante Tipo A galera acha que fazer vídeo É só fazer vídeo Mas não Você tem que pesquisar muito Estudar muito Como funciona Onde você está inserido Como melhorar Como fazer Óbvio que não tem o feijão A fórmula Foi o que a gente estava conversando Mas tem o feijão com arroz E se você fizer Pode ser que dê certo Então eu estava começando a dar certo E eu tinha uma estrutura muito boa Já Eu acho que eu tinha uns 1.500 2.000 inscritos Em 7 meses de canal Não 7, 8, 9 meses de canal Mais ou menos Quando saiu o Warzone Aí quando saiu o Warzone Aí pô Aí explodiu É o que eu falo Era um bom trabalho Eu tinha estudado bastante Para estar preparado para isso E quando veio o Warzone Foi o degrauzinho Óbvio que se não fosse o Warzone A jornada tinha sido muito mais lenta Tanto a minha Quanto de 90% dos criadores Que hoje estão em alta Por conta do Warzone Mas é isso Saber aproveitar A oportunidade Tudo que eu quero hoje É que o Warzone 2 Seja metade do hype Que foi o Warzone 1 Porque Hoje com uma comunidade De 90.000 inscritos Já dá para alavancar isso bem também Total Ou Surja outro jogo Que seja legal de jogar Que eu gosto de jogar Porque a gente vem Numa sequência aí Muito grande de jogo Que hypou muito Que mudou a vida de muita gente Então a gente começou com H111 mais ou menos Teve um Um barulhinho Mas foi uma sequência muito grande De Eu não lembro exatamente A ordem dos anos Mas foi Fortnite Que chegou Revolucionando tudo Depois a gente veio Apex Que também mudou a vida De muita gente Muito criador de conteúdo O Free Fire Que não precisa nem comentar Veio o Warzone Então foram 4 hits absurdos Em 4 anos seguidos Então a gente já está aí Há 2 anos Sem nenhum hit muito grande Sem nenhum hit muito absurdo E temos que esperar Sair alguma coisa E quando sair Tem que se jogar E aproveitar Para conseguir crescer Ainda mais E fazer o que Os caras gigantes Estão fazendo hoje em dia É aproveitar o hype E é difícil mesmo Assim como a gente estava Falando de rede social Trazendo para os jogos É difícil também Alguma coisa que seja Como foi o Fortnite Que tu falou Que é revolucionário Assim que geral Meu Deus Todo mundo vai querer jogar É difícil É difícil mesmo Porque é uma parada Que é um É querendo ou não É um tiro no escuro Você não vai saber Se a galera vai aderir ou não O próprio Apex Legends Até nem eles esperavam O sucesso Nem teve marketing nenhum Tipo Todo mundo estava Lançou um novo Brawl Royale Galera Foi isso Aí explodiu do nada Aí teve obviamente Os seus altos e baixos Mas aí que está Quando você Produz conteúdo de um jogo No seu caso Por exemplo E dos seus amigos também Como é que vocês Buscam ânimo Para continuar jogando Um jogo Até mesmo sem vontade E tudo mais Porque a gente sabe Que o Warzone também Passou por diversos problemas E demoram muito também Para arrumar E falando por mim Uma parada que me fez também Parar de jogar o jogo Assim por completo Uma das né Mas e para vocês Que vivem da parada Como é que é mano? Cara Eu tenho muita sorte De não enjoar Tá ligado? Porque É o que eu falo Eu digo que eu sou uma putinha Do COD há 13 anos E assim continua Então Então Eu Eu não canso Obviamente Que antes Pô Jogava 12 horas seguidas De Warzone E o tempo passava voando Hoje quando já chega em 6 horas De live 7 Já Tô bem Tá ligado? Não vou continuar É o meu limite Hoje em dia Mas ainda Não 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 é um bagulho Que eu me forço A jogar Eu jogo Porque eu gosto Realmente E É o que eu falei Antigamente Eu jogava Warzone Fazia live de Warzone Gravava vídeo de Warzone E A noite eu jogava Warzone Pra me divertir com meus amigos Hoje em dia Eu gravo live de Warzone Me divirto Jogando a live Só que Eu não faço isso só a noite Off live Off live eu tenho jogado outras coisas É É esse ponto ainda Pra mim Que tá 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 o jogo Eu me divirto ainda jogando Ainda consigo jogar 6 horas de boa Não é um bagulho que Eu vejo muitos criadores Reclamando Que não conseguem Não aguentar mais jogar o jogo Pra mim É super de boa jogar o jogo Jogo tranquilamente Só que Não é mais aquela coisa De conseguir jogar 12 horas todo dia Sim Sim E o que tu mais curte Produzir De conteúdo Do jogo É vídeo de dicas React O que tu mais curte fazer Cara Gostar Eu gosto de fazer Tudo Tá ligado É mais a questão De como a rapaziada aceita Infelizmente A gente Você sabe Trabalha com internet A gente tem que Acabar Usando Principalmente no YouTube De De um Um título mais chamativo Uma thumb mais chamativa Sim Porque senão Você não pega view E Infelizmente Muita gente Tá com um hate absurdo nisso Simplesmente por entender Que a gente precisa disso Pra ganhar dinheiro Pra pagar as contas Tá ligado O que eu quero Fazer a rapaziada Entender É que o que importa É o conteúdo do vídeo Eu nunca vou mentir Num conteúdo do vídeo Nunca vou ser sensacionalista Num conteúdo do vídeo A partir do momento Que você clicou Abrir o vídeo 100% sinceridade Óbvio que as vezes Tem um título mais chamativo Óbvio que tem Um título que pode Parecer uma coisa Mas se você abrir E ver dois minutos do vídeo Você já vai entender O que que é E nunca vai ser nada Nada além do certo Sim Só que muita gente Simplesmente vê um título Mais chamativo E já sai Destilando ódio Sem ver mais nada Então Pô Agradeço pela view Obrigado por ter visto o anúncio Aí E se não usou adblock Valeu pelo comentário Pelo engajamento Mas é uma merda Ficar lendo isso aí É basicamente isso só Tá ligado É Eu faço muito react Eu tenho voltado A fazer mais react De record E Eu gosto de react De record Porque É um conteúdo Que é simples de gravar É um conteúdo que Dá bastante view Só que É um conteúdo Que eu não Eu fico um dia Sem abrir meu Youtube estúdio Porque eu sei Que eu vou ler merda Nos comentários Então É um conteúdo Não é merda sobre mim Mas é um bagulho Que eu não gosto de ler Tá ligado Que é o cara Xingando o cara Que tá jogando Porque tá matando O cara fácil Porque tá de hack Só porque Às vezes um cara Que joga uma hora por dia Doze horas por dia Não consegue aceitar Que tem um cara Que joga doze horas por dia Que consegue controlar O recuo da arma Sim E vai lá E vai xingar o cara Vai destilar um ódio Que não é legal de ler De qualquer forma Tá ligado Então é basicamente isso É mais Eu gosto de produzir Todo tipo de conteúdo É mais O jeito que A galera reage Aos vídeos Que me faz Gostar ou não gostar Do conteúdo Que eu posto Pode crer Então tem conteúdo Que eu posto Que eu sei Que eu tenho que ficar O dia inteiro Sem olhar os comentários Do vídeo Tem conteúdo Que eu posto Que eu sei Que se eu olhar Os comentários Eu vou poder interagir Com a galera Responder Isso é uma coisa Isso é uma coisa muito merda Porque a gente Como criador de conteúdo Sempre quer estar Trocando ideia Com a rapaziada Quer responder E tal Só que Não é saudável Para a gente também Ler e responder Todo tipo de comentário Acredito que hoje Todo mundo que já Tem uma relevância Não lê mais comentários Simplesmente porque É insalubre Você ficar lendo O bagulho assim Só vai te deixar Para baixo Exato Você lê a primeira hora De vídeo lá Que é só os seus inscritos Que receberam o vídeo Depois quando ele começar A ser distribuído Na recomendação Você esquece Esquece Não tem como ler É verdade É até bizarro Pensar e falar Sobre o lance De você ter que usar Um título mais apelativo Ou um thumbnail Mais apelativo Também Que foi uma parada Que eu demorei A aderir Por justamente Ter esse preconceito De ah não vou criar Um clickbait Ah não vou Mas se você não fizer isso Parece que o bagulho Não engata Principalmente o corte Exato Exatamente É só você pegar Os vídeos que tem Mais de milhão Pô Você vê uma thumb De sei lá Do você sabia É um bagulho Totalmente absurdo Que não tem absolutamente Nada a ver com o vídeo Mas pô O vídeo é interessante É legal E se eles usaram isso Para ganhar mais view E o conteúdo é bacana Pô Tá válido Tá ligado É o recurso Que a plataforma te dá Que você tem que usar Infelizmente Mas é assim Sim É o que eu sempre falo Tudo bem você usar Um título ali Que é chamativo É uma thumbnail também Desde que você não esteja mentindo Como tu falou Você ia abrir o vídeo Eu já tive uns casos De uma galera reclamando Mas eu respondi lá Falei mano Tu viu o vídeo mesmo Tu viu Precisa atenção Porque o cara fala isso Tá ligado Eu usei as aspas Tá ligado E outra coisa também Geralmente a galera Que reclama de clickbait Só clica em vídeo Que tem clickbait Exatamente E tá lá comentando Por quê Porque é um bagulho Que chamou a atenção Tá ligado Então é muito E tem muita gente Com mente pequena Ah fica fazendo Esse clickbait Sim cara É meu trabalho Hipocrisia É meu trabalho Cara É literalmente Meu trabalho Eu preciso ganhar dinheiro Você gosta dos meus vídeos Ah eu gosto dos seus vídeos Mas para com esse clickbait Você gosta dos meus vídeos Então apoia Assiste o conteúdo E não o título Se você gosta Você quer clicar de qualquer forma O título Entenda Não é para você O título É para quem não me conhece Me conhecer Tá ligado Então é basicamente isso Ótima definição Até porque o vídeo É de graça né mano Exatamente Pode assistir de graça É bizarro É bizarro Mas é isso gente Depois desse desabafo Espero que vocês estejam Curtindo o papo Eu queria falar De uma outra parada Polêmica aí Mas que não envolve Você diretamente Que tá rolando Aí nas redes sociais Umas eu tô por fora Outras eu tô por dentro Mas eu queria que você Até explicasse a tua visão É você que é um produtor De conteúdo de Warzone E tal Que já tá muito dentro Da comunidade há muito tempo É por que Body Shot É tão desrespeitoso Dentro do jogo E por que isso causa Tanta treta Tá ligado Cara então Essa ótima treta Que teve Não foi por conta Do Body Shot É eu sei de algumas coisas Obviamente eu não posso falar Mas Cara tem muita coisa E não precisa citar nomes Tá só pra deixar claro Sim obviamente Sim obviamente É a Vamos ver como que eu posso Explicar isso aqui A comunidade é obviamente Dividida em alguns grupos Tá ligado Tem grupos de streamers É nítido É óbvio E toda a comunidade Tem o seu grupo de streamers Com a sua fanbase E a sua fanbase Muitas vezes Ela gira em torno De como você age Perante os outros streamers Se você faz Uma brincadeirinha ou outra Que já é um pouco Mais desrespeitoso Mas que vai passar batido Na live Ninguém vai se ofender Já inflama a sua comunidade Pra ser mais chato Pra encher o saco De outra pessoa E A gente sabe De bastidores De comentário Que tem Pessoa fala Em grupo Que tem outra pessoa Que também é incomum Da outra Então já chegou vários prints Pra mim De gente falando merda de mim É E No caso da treta também De gente falando merda Das pessoas envolvidas Então Culmina só No seu estopim Sabe É basicamente Não é só isso Pelo que eu vi Também Teve coisa falada Então é basicamente Muita gente Que não tem coragem De falar o que pensa Na sua cara Tá ligado É basicamente isso Fica falando por trás E mesmo falando por trás A pessoa acaba sabendo Só que pô Eu sou um cara muito da paz Eu não Não vou criar trita com ninguém Pode falar mal de mim Fica à vontade A sua opinião Você tá falando No seu direito Só que A partir do momento Que externa isso Fica chato Tá ligado Nada a ver Então É basicamente isso As tretas foram essas Que ocorreram dessa forma Isso não foi basicamente o motivo Mas Pô Eu do BS Se eu mato um amigo meu Eu vou encher ele de BS Vou encher a cara dele de tiro Então isso não é um motivo Pra hate É mais o que carrega por trás Tá ligado Sim Pode crer Aí acaba que leva pro jogo Leva pro Twitter Leva pra vida Aí vira uma bola de neve E é bom que vira entretenimento Pra quem tá de fora Porque a galera também Curte uma tretinha Ainda mais quando envolve Gente famosa Vou falar que eu não gosto Eu dou risada pra caralho No Twitter Eu acho uma desnecessariedade A mim surda Ficar brigando no Twitter Então Pô Eu só dou risada dos outros As únicas duas vezes Que meu nome surgiu Nas polêmicas aí Eu fui no privado Resolvi com a pessoa Mas Pô Nunca me envolvi Sempre foi Chegaram a mim Enfim Já Eu cheguei no privado Resolvi com a pessoa E nunca Pô O mais Incrível da situação é Quanto menos falar da coisa Menos ela vai Virar Menos vai feder Tá ligado Então pô Vai resolve no privado E é isso Se as pessoas parassem de Em vez de ir no Twitter Xingar e perguntassem No privado Pô mano O que aconteceu Foi isso mesmo 90% dos problemas Do mundo inteiro Não existiriam Tá ligado Mas desses grupos aí Que você falou Que querendo ou não São vários né Como tu falou Não é uma parada Muito unida assim Pelo que eu vejo De fora né Mas Você não acha Que a maioria da galera Não tem essa maturidade Que você fala Que deveriam ter Não Não tem Não tem E não sabem o tamanho Que tem também Muita gente que Que tem um tamanho Muito grande Ou as vezes Um tamanho médio Mas isso influencia Bastante gente também Acaba não sabendo Que o que ele fala Vai ser Pra pessoa que assiste ele lá Vai ser O que ele falar Vai ser a lei Tá ligado Então A gente tem os exemplos aí Do pessoal do Facebook Você deve saber Que que eu tô falando Sim Pô Destila um ódio Desnecessário Sobre todo mundo E literalmente Ninguém da comunidade Gosta daquelas duas pessoas Então São dois caras Que Vivem pelo Hate Eles Eles mesmos Falam na live Que Treta Da Ibope Da Viu E eles vão continuar Falando o que quiser Falando merda De quem quiser E Enfim São duas pessoas Que não são bem vindas Em nenhum lugar Da comunidade Tanto que eles Nunca apareceram Em nenhum campeonato Então É basicamente isso Cara Eu só acho que Não tem necessidade Eu acho que Você pode fazer Seu trampo de boas Que É melhor você ser valorizado Pelo seu trampo Do que você Ser lembrado Só nos momentos Que tem treta Tá ligado Mas é basicamente isso Porque é fogo de palha Também né Passou ali Aquela semana Já era Até inclusive Uma coisa engraçada Então As três semanas atrás Eu acho Tinha um amigo meu Que tava tretando com outros Só que era da comunidade De COD Maranhão de Warzone Da comunidade De sniping Tá ligado Isso Você que veio Da MW3 E tal Tá ligado Que naquela época Pô Sniping O BO2 Ele tá Nossa Era absurdo E a galera Tipo Combinando De se Trombar na rua Pra sair na porrada Por causa do jogo Tá ligado E depois eu mandei Uma DM Pra esse meu amigo Falei Mano Dei muita risada Lá de vocês Tretando O maluco Teve uma hora O maluco Lá Metei uma Carteirada Que eu dei muita risada Que ele meteu Um assim Ah quando você tiver Um patrimônio líquido De 400 mil Tu fala uma coisa Tá ligado Eu falei Mano Que bizarro O maluco fala isso Mas enfim Aí eu dei risada Falei Mano Nossa Eu me senti Em 2014 Tá ligado Com a galera Tretando na internet Por causa de jogo A rapaziada Na internet É muito Na internet É todo mundo machão Quero ver na BGS É tipo isso É tipo isso BGS tá aí Fim do ano Pra provar É igual a festa Da Just Que rolou No cenário De Warzone A festa da Just Você foi na festa Da Just Cara Eu não fui Porque eu não tava Aqui ainda Era inviável Mas os amigos Foram Eu não fui Porque eu ia viajar Na semana seguinte Tava na alta de covid Eu fiquei com medo Enfim Aí eu achei Que eu não ia conseguir Pegar o avião Mas enfim Aí eu não fui Mas cara Muita gente Que era tretada Do cenário Tirando foto junto Vindo calminha Tipo E que na live Xinga o dia inteiro A outra pessoa Tá ligado É sobre isso Se as pessoas Fossem na vida real Não se assacham Os machão Na internet Não tinha metade Das tretas que tem Ah total A única coisa Que eu treto Hoje em dia É por futebol Mas depois da aula Que eu tive com SMzinho No último podcast Que eu gravei com ele Sobre não ser fã Porque fã é burro Aprendi com ele E você Larga a mão Também De você Tretar por besteira Tua vida Fica muito melhor Eu exatamente Eu não assisti Essa parte da SMZ Mas eu compacto Com 100% Do que ele fala Cara Eu tenho um grupo Eu assistia jogo Eu ia direto No estádio A última vez Que eu fui no estádio De futebol Foi em 2016 Na eliminação do São Paulo Pro Atlético Nacional Da Colômbia Cara Aquele jogo Que o São Paulo Perdeu de 2x0 No Manubi Foi um bagulho Um dos bagulhos Mais imbecis Que eu já vi na minha vida Cara Literalmente Porque o ingresso Estava caro Vocês são paulinos Você deve saber Sim O ingresso estava caro E eles abriam Primeiro para os sócios Então Não sobrou ingresso Para quem não era Sócio torcedor Era uma época Que o ST do São Paulo Era muito forte E não sobrou ingresso Para os sócios torcedor E era muito caro Era tipo 150 reais A arquibancada Mais merda Então Era um bagulho caro E que A independente Muita gente da independente Não conseguiu entrar Acabou o jogo O que a independente Foi fazer Foi bater E roubar Os torcedores comuns Simplesmente assim Eu cheguei no carro O jogo acabou 11h30 da noite Eu cheguei no carro 12h30 da manhã Que estava estacionado A 500 metros do estádio Por que? Eu corria de um lado Da torcida independente Batendo e jogando garrafa Jogando pau Na torcida comum E corria do outro Da polícia Jogando bomba Na torcida independente Então eu fiquei correndo O dia inteiro assim E E isso me deu um estalo Eu falei Caralho mano Que bagulho imbecil mano Puta que pariu É Ser fã de uma pessoa Que você não conhece É um bagulho muito absurdo É o que eu falo Eu não admiro Caralho Nossa Essa pessoa Indeusa a pessoa Eu admiro o trabalho O que ela construiu Tá ligado? Valorize o trabalho E o que a pessoa construiu Não idolatrem as pessoas Porque isso é a coisa Mais imbecil que tem Coisa mais imbecil que tem Você não conhece Como que a pessoa é É É o que dizem Para Não sei Não sei como que é o ditado Mas enfim É aquele bagulho Para você ter um ídolo Basta não conhecê-lo Se você conhece Com certeza Você vai se decepcionar Tá ligado? É Porque Mano imagina Sei lá O meu ídolo supremo É o Cristiano Ronaldo Você vai encontrar O Cristiano Ronaldo E ele quebra o seu celular Ele não vai te dar atenção Tá ligado? É Ele não vai te dar atenção Porque você não sabe Como está o dia do cara Às vezes o cara está com Uma porrada Ah ele é rico Não tem problema Lógico que tem Todo mundo não tem problema Então às vezes o cara Está com a cabeça cheia Está cheio de problema Você vai pedir para tirar uma foto Com o cara O cara simplesmente Não vai estar na vibe Ele vai falar Pô mano Eu não vou tirar uma foto Você vai ficar puto O resto da vida Com o Cristiano Ronaldo Então Tá ligado? É É só não colocar Essas expectativas E cara Jogo de futebol Eu aprendi que É entretenimento Sim Eu sofria O São Paulo perdi Eu ficava puto O São Paulo perdeu O Paulistão Eu dei risada E acabou Tá ligado? Os moleque no grupo Xingando Ficando puto Acabando com a semana Dos caras Eu dei risada E Segui a vida Se está ganhando Assista Uso como entretenimento Se perde Eu dou risada Porque se eu perder Eu sei que o jogador de futebol Vai ficar triste Hoje em dia Ainda mais que eu tenho Contato com muito jogador Eu sei que o cara Vai ficar puto Eu sei que ele vai ficar triste É a vida dele Ele quer dar o melhor dele O torcedor muitas vezes fala Caralho Esse maluco aí Fazendo corpo mole Cara Às vezes é simplesmente O limite do cara Você não sabe como Está a relação dele Na família dele Você não sabe como Está o físico dele Você não sabe Como ele está se sentindo Você não sabe Às vezes Se a qualidade técnica dele Está no auge É igual jogar Jogar videogame Às vezes você joga Um dia bem Um dia você joga mal Então o cara Sempre vai tentar Fazer o melhor dele Se não conseguiu Você Que não está recebendo 500 mil por mês Vai ficar puto E acabar com a sua semana E o cara Obviamente ele vai dormir mal Vai ficar triste Mas no dia seguinte A vida dele segue E o cara que está ganhando 500 mil Que é diretamente ligado Com essa porra A vida dele vai seguir Porque tu tem que ficar puto É verdade Sendo que você é Só torcedor Que tapa na cara Até meu Porque eu treto ainda Por causa de futebol Eu treto E eu tinha que parar Não tem sentido Não, por texto Pelo amor de Deus Não sai batendo Mas tipo assim Não tem sentido mesmo E a minha avó Até sempre foi uma parada E é verdade É foda Só depois que a gente vê Às vezes a gente Sei lá Trabalhar no dia seguinte Era meia noite A gente estava na sala Vendo um jogo Era isso Fica aí Ver um bando de homem Correndo atrás Numa bolinha Amanhã eles acordam Meio dia Tudo rico E você está lá Se fodendo no trabalho Tá ligado Não, cara É um bagulho que eu falo Lógico que não dá Para levar o pé da letra Que é um divertimento Você está assim ali Mas ao pé Se é um entretenimento Pô, beleza Se perdeu Mano, desliga a TV E vai dormir feliz Não tem porque você Ficar bravo Porque o seu time perdeu É igual Pô Estava rolando Esses dias aí A ameaça De morte Na mulher do Cássio No Cássio Os caras chutando E danificando a porra Do carro do Gabigol Mano Foi o que eu falei Ah, aí tipo No grupo lá O pessoal Não, mas tem que cobrar mesmo Tem que cobrar o que, cara? É o trampo dele Você acha que o cara Chega lá, beleza O cara chega lá Ele ganhou um milhão de reais por mês Você acha que na cabeça dele Ele vai Mano Vou ficar de boassa Que estou ganhando um milhão Ou você acha que na cabeça dele Ele vai dar a porra da vida dele Dentro de campo E vai dar o melhor dele Vai correr Vai se esforçar Ainda mais com milhões de pessoas Assistindo ele Sendo que ele sabe Que a carreira dele É curta Jogador de futebol Não passa de 40 anos Então passou de 40 anos Ele não vai mais ganhar dinheiro Fazendo aquilo que ele sabe Então ele vai se esforçar Ele vai sempre Querer estar no melhor lugar Vai sempre querer jogar melhor Se ele não jogar melhor Não é porque o cara É um vagabundo, pô Simplesmente não é você chegar E socar, chutar O carro do cara Que vai fazer ele mudar de ideia Simplesmente só vai fazer O cara ficar puto com você E com a sua torcida Sim E pra dar uma merda É dois palitos Imagina um cara drogado Porque, pô O cara pra estar lá Quinta-feira Dez horas da manhã Pra chutar o carro De jogador de futebol O cara, no mínimo Não é sã da cabeça Tá ligado? Então, pro cara Tá drogado Com uma faca na mão E meter a mão No peito do Gabigol Com a faca É dois palitos Ah, mas é impossível Cara Quase matou o jogador Lá do Grêmio Com a pedrada na cabeça É bizarro, né, cara? Teve o episódio do River Teve o cara O maluco também Que tomou um monte de ponto Na cabeça Que tacaram o celular dele Lá na Campo Então, cara Você pode acabar Com a vida de uma pessoa Simplesmente porque A respeito A instituição Cara Uma instituição, cara Pelo amor de Deus É, isso é uma parada Que também Eu fico putaço, velho Porque Até trazendo pro nosso mundo Lá do São Paulo Até Usou o exemplo Da Independente Eu tenho o piercing Alagador Mas eu não posso Ficar no mesmo lugar Que eles Porque Ah, vai se fuder, mano Vai se fuder, tá ligado? A última vez que eu fui no estádio Eu tive que tirar também Porque senão eu ia apanhar, pô Não tem como Então, eu nem vou, mano Coisa idiota, pô Coisa idiota Eu deixo de ir Me divertir Eu queria ir com minha mulher Tem três meses que eu tô aqui Eu nem fui no Morumbi Eu sou sócio, tá ligado? E eu queria ir Só que às vezes eu tenho medo Vou ir só se for Tipo, sei lá Um jogo Muito de boa Assim Que vai ir pouca gente, tá ligado? Porque eu queria assistir Uma final de um paulista Lá com São Paulo e Palmeiras Mas eu tenho medo de morrer, tá ligado? Porque assim A galera que faz isso Não é torcedor É, já é doente Foi exatamente a mesma coisa Que eu falei Eu nunca mais vou em estádio Simplesmente porque, pô Não quero passar o que eu passei Aquele Quando o São Paulo Perdeu para o Atlético Nacional Porque pra mim É um divertimento, pô Se eu vou estar num bando De imbecil Que não sabe Diferenciar Um divertimento Da vida dele, pô Tem gente que, pô A vida do cara é o São Paulo O cara tem 30 peças de roupa 29 é de São Paulo Tem o quarto dele A decoração é bandeira de São Paulo É bonequinho do anjo de São Paulo É não sei o que Tipo, mano Isso é loucura, tá ligado? Isso não é normal É, assim Claro, né Eu também não julgo Se eu tivesse grana Eu teria vários Não usaria só isso Mas assim Além de ser caro, né É meio bizarro mesmo Até certo ponto Então, assim Aí a gente volta Naquilo que a gente O KSMzinho falou No último episódio Que entrou na minha cabeça Assim, que foi foda Que fã é burro, velho Fã é burro pra caralho E faz coisa idiota, né Mano Então, é bizarro Mas daí a gente tem que Abedicar de uma parada Que a gente gosta Por questão de segurança, né Então Infelizmente É a vida, né Chat Mas enfim, mano Outra coisa também Que eu vi que tu tweetava Às vezes De vez em quando Tu tweeta É sobre Big Brother, mano Tu ainda vê Ou parou? Você abandonou? Cara, eu Eu nunca fui Muito assim De assistir, tá ligado? Mas eu tenho Acompanhado Eu deixo no monitor secundário Aqui baixinho Enquanto eu vou jogando Vavá Eu vejo direto Mas eu Eu comecei a ver mais Só que essa edição Tá meio merda Eu vi bastante A edição do ano passado Mas Dessa daqui Eu assisto bastante também E Só que eu assisto só Eu deixo ligado No monitor secundário aqui E vou assistindo Eu assisto só quando Tem alguma coisa interessante Geralmente eu só Agora que tem Coisa interessante todo dia, né Mas Geralmente eu só assistia Quando tinha eliminação Ou Ou alguma coisa Que ia causar discord Tipo, eu Geralmente eu só via Domingo, segunda e terça Que era os dias que rolava Paredão Jogo da discord E eliminação Que era os dias que Dava pra ver A cara dos outros Com cara de bosta Que era engraçada Sim, é verdade Eu até lembrei disso Com o nosso papo de futebol Porque É outra parada também Que você vai ler as respostas A galera que tá com foto De perfil de participante Defendendo com Exidente, tá ligado? Pelo amor de Deus É muito engraçado É muito engraçado Até um comentário Que passou batida aqui Quando a gente tava falando De futebol do Goni, ó Tem muita gente que esquece Que não é todo jogador De futebol Que ganha 500 mil por mês Tem cara ali ganhando 4, 8 mil E tá dando a vida, tá ligado? Então a gente não sabe Se você tira Vai, dos 20 times de Série A Se você tira lá Os 10 primeiros da tabela Que geralmente são Os times maiores assim Não tem cara ganhando O salário maior do cara É Vai, 10, 15 mil reais É um puta salário Mas É um puta salário Pra um empresário Pra um cara Que vai ficar a vida inteira Fazendo isso Não é um puta salário Pra um cara que daqui 10 anos Não vai ter mais Da onde tirar dinheiro Sim Tá ligado? Total Então tem que pensar nisso Tá ligado? E Infelizmente O cara Ele sempre vai dar a vida dele Independente de De quanto ele ganha Ele vai sempre dar a vida dele Porque ele sempre vai querer evoluir É igual no seu trabalho Salvo Salvo dois exemplos Pabllo e Vitor Bueno Onde é esta? Não É isso que eu falo Tá ligado? Pô O Pabllo É um puta Eu odeio o Pabllo Pabllo Puta jogador bosta Ruim Muito ruim Só que ele teve um ano Só que ele teve um ano Não Não conheço o Pabllo Não, não Eu digo assim Eu digo assim Como vai falar ainda Do ano difícil que ele teve Mas as vezes que ele apareceu Como pessoa Não como jogador Vamos assim dizer Você vê que é um ser humano bom Não um cara cuzão Tá ligado? Sim Mas é isso que eu falo Tá ligado? Pô Depois que ele saiu lá Todo mundo ficou sentido Caralho O bagulho do vô dele Lá que morreu antes dele entrar no São Paulo Que era o sonho da vida do vô dele Imagina se o cara não vai dar a vida dele lá Tá ligado? Ele não fazia mais Porque é ruim E é isso Você vai ficar bravo com o cara Porque ele vai matar ele Você vai ficar bravo Com o cara que contratou um cara ruim, mano Não com o cara que é ruim O cara não tem culpa de ser ruim Tá ligado? Pô, o cara é ruim Ele não consegue render mais que aquilo É simples Não é que o cara tem má fé Má caráter Simplesmente o cara é ruim, mano Você vai ficar puto Tipo o Eonor Zônica Tipo o Eonor Zônica Então o cara é ruim, pô Acontece O cara é ruim, mano É, eu fico puto Mas não a ponto de bater Tá ligado? Não, encerra o contrato Quando der, é claro Pra não perder dinheiro E vida que segue Tá ligado? Vai ser feliz em outro time Menor Se possível, mano Agora Falando de uma coisa mais leve Pra gente desestressar, mano Literalmente Porque a gente vai falar Sobre pesca agora, mano Eu queria saber De onde surgiu Esse teu hobby aí Que é uma parada Que, pô Eu curto pra caramba Desde moleque E fico feliz Que tem alguém Pra compartilhar esse gosto Porque é difícil Tu ver alguém Que curte pescar Tá ligado? Cara, é que Essa sua última frase aí Se resume muito A... Que as pessoas Não sabem pescar Porque a pessoa vai lá E não tem paciência Nem vontade também, né Acha que é chato o bagulho Pesca, você não tem que ter paciência A única coisa que você não precisa ter na pesca É paciência, cara Porque, principalmente Nas pescas de pesqueiro Que a gente tem hoje em dia Literalmente você não para um segundo, cara Eu... Parece que você correu uma maratona Você fica o dia inteiro O dia inteiro fazendo coisa O dia inteiro Arremessando O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Literalmente a pessoa Foi com o tio dela Com a varinha de mão Ficou o dia inteiro no laguinho Pegou uma tilápia desse tamanho E achar que essa é pesca É foda Então, é basicamente isso Não precisa de paciência, amor É o tal do preconceito Ah, nem precisa Ó, vou falar uma bagulho polêmica aqui Mas que eu sempre defendi, mano Uma parada que foi super E sempre foi muito popular Aqui no Brasil Claro, não dá pra comparar muito Mas a grande massa Gosta muito de soltar pipa E foi uma parada que eu já fiz E não gostei Eu prefiro muito mais ir pescado Do que soltar pipa, por exemplo Não, pô, pelo amor Eu prefiro muito mais ficar Tomando sol do que soltar pipa Puta, pagando chato Pelo menos Não, mas pescar é isso, tá ligado? Pescar, muita gente nem sabe Como funciona Como, quais as modalidades Cara, ninguém faz ideia Do que é pescar Porque simplesmente foi o vô O pai, o tio Levar ele na beira do rio Na beira do lago Pra pescar com a varinha de mão Que realmente é uma chata Usando isca errada, tá ligado? É, é chato pra caramba Fazer essa pescaria Eu, se você me convidar Pô, vamos pescar ali de graça Não vou Não vou Chato, muito chato Mas se você souber Como fazer Souber como pescar Pô, não tem sensação Mais da hora Do que aquilo Pô, é emoção O dia inteiro, literalmente Nossa, total Eu fico o dia inteiro Se me deixar Se tiver uma cervejinha Ali, uns petiscos Tá ligado? E alguém que goste De uma resenha também Tipo o meu pai É que é um hobby Que eu gosto de fazer Com o meu pai, por exemplo Puta, quando eu vou lá Nossa, velho Eu gosto na cidade dele Que é Canané Litoral Sul de São Paulo Nossa, quando eu tô lá Eu amo Ficar pescando com ele Que é uma parada muito foda Se não for em pesqueiro Eu não gosto de pesqueiro Tem as pesquinhas Mais chilling Tá ligado? Que é tipo Beirinha da praia Vai pegar um peixinho Vai ficar na resenha De boas Sim Só que eu gosto De tryhardar mesmo Não sei se você chegou A ver as fotos Eu vi Eu vi isso Que eu ia deixar pontuado Eu nunca fiz tipo De pesca Por isso que eu queria Te perguntar Eu gosto de tryhardar mesmo Eu tenho vontade Eu chego A gente Eu vou com os amigos E A gente chega O pesqueiro abre Às sete e meia Agora né Depois da pandemia Tá abrindo sete e meia Oito horas Eu chego Peraí que eu acho Que ficou branco Ficou escuro né Eu chego Chego seis horas Cinco e meia No pesqueiro Então Que fica uma hora e meia De casa Então já começa por aí É porque assim Só um parêntese aqui Desculpa te cortar Mas é que eu falei Que eu não gosto de pesqueiro Mas é que eu só fui uma vez Que eu já sempre tive preconceito Porque pra mim Não faz sentido Tu ficar pegando Claro que tu não é Aqueles bonitão Que tu pega né Eu não sei se tu leva pra casa Se solta Depois tira a foto Se solta Se solta né Então assim Eu nunca vi sentido em Pegar peixe de pesqueiro E ainda tem que pagar por ele Pagar pra ir lá pescar Tá ligado Então pra mim Eu já prefiro ir lá Me bater num rio Ou num marzão ali Se eu não pegar nada Pelo menos Se tiver resenha Do que pegar os peixes lá Que tem gosto de ração Tá ligado Não um peixe gostoso Exatamente isso Que eu queria falar Tipo Hoje em dia A pesca esportiva É muito raro De você achar um pesqueiro Do jeito que você falou Que é um peixe que paga Que você pesca E tem que pagar pelo peixe É muito raro Hoje em dia Os pesqueiros que tem É... A maioria é Pesca esportiva Que você Vai custar mil reais O quilo de um pacu De um tambacu Porque é literalmente Pra você não levar O peixe embora Porque o que eles querem É quanto maior o peixe Melhor Porque é Realmente vai Tira a foto E vai embora Então É basicamente A pesca esportiva Eu gosto de Tra-hardar a pesca Eu sou dodói Eu... A gente chega A gente chega Seis da manhã No pesqueiro Espera abrir E a gente chega Seis da manhã No pesqueiro O pesqueiro abre Sete, meia, oito horas A gente nunca é os primeiros Sempre tem uns quatro Cinco carros na frente Caraca, velho Tanto é ultra-hard Eu já cheguei meia-noite No pesqueiro E não era o primeiro carro Que isso, velho E eu não era o primeiro carro Caraca, velho Meia-noite pro pesqueiro Abria sete Dormia lá na fila E eu não era o primeiro carro Só pra pegar o peixe mais bonito E tirar a foto mais top Exato Caraca Às vezes dá merda Às vezes não dá certo É, é isso Mas... É... E o pesqueiro começa A abrir às sete, meia, oito horas E vai sem parar Até seis horas da tarde Então é doze horas Praticamente pescando De pé o dia inteiro Arremessando vara Não para Que a pesca que eu mais Pesco é com seve Então literalmente Você tem que ficar o dia inteiro Arremessando O dia inteiro Literalmente arremessando Você chega em casa A sua lombar não existe Seu braço tá doendo pra caramba Fora que é Se você pega um peixe grande É meia hora pra você tirar da água É Que haja braço também Tem que cansar o peixe Puta, velho É que assim Eu sou bem amador, né Eu não sou ultra-hard Igual você Mas eu tenho Tem um amigo meu Que faz uma parada Que eu acho massa Que eu tenho vontade de ir também Que eu quero ir esse ano Que eles alugam Um barcão gigante E eles ficam sei lá Dois dias no meio do mar Cerveja, churrasco E pesca, tá ligado Basicamente Pesca daí geralmente Não é muito pesca É mais cerveja e churrasco É mais cerveja e churrasco De novo, tá Eu sou o cara amador Não sou profissional com você Então vai ser outra vibe Tá ligado Porque assim Eu gosto da resenha Do E eles pegam Claro, né Pegam uns ali Outra ali Mas é aquela, né Outro dia Um dia da caça Outro do caçador Pode ser que não dê nada Só o churrasco e a cerveja Mas pode ser que dê bom também Porque é uma parada Que eu curto da pesca Igual, sei lá Eu vou com meu pai Daí a gente O dia bom Vai, a gente uma vez Trouxe um Um balde cheião De pacu, eu acho E velho E você pescar O peixe que Comer O peixe que você pescou Chega em casa Ele fresquinho E tal Nossa, mano É outra parada Tá ligado E é gostoso demais Na moral Eu pesco Sei lá Desde os 10 anos Acho Menos até Eu nunca comi um peixe Que eu pesquei Serião, velho Você tem que fazer isso aí Antes de tu morrer, cara Não, mas não tenho vontade, cara Você não gosta muito de peixe Ou é pela pesca esportiva Que tu gosta mais? Gosto, mas é pela pesca esportiva mesmo Que eu gosto mais Pode crer Ah, então no seu caso Faz mais sentido Mas como é que surgiu Esse hobby? Foi coisa de família? Ou foi aleatório? Não sei De verdade, eu não sei Foi natural, então? Pô, massa Que da hora Eu achei que era, sei lá No meu caso Foi uma parada que eu faço Com meu pai Desde moleque, tá ligado? Eu achei que era o teu caso também Mas foi uma parada natural Provavelmente foi a influência do meu pai Mas, cara Desde sempre Sempre gostei de natureza De tudo assim E é um hobby que eu tenho Há muito, 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 muito tempo Da hora, mano Da hora demais Mas saindo da pesca E voltando pros games, cara No início do teu canal Eu dei um search lá Nos seus vídeos antigos E eu vi que tinha uns vídeos lá De COD Mobile, mano Eu queria saber se tu ainda joga Ou consome conteúdo do jogo Ou foi uma parada ali esporádica Não, então Eu acho que tem dois vídeos de COD Mobile É, um de Sniper e de Nuke E o outro eu não lembro agora Cara, literalmente Eu tava só aprendendo a editar E era mais fácil Porque eu já gravava no celular Tá ligado? Caraca Eu joguei aquilo lá Só pra ver como era o envio Como fazia pra enviar Como fazia pra gravar e editar Que era mais fácil De manipular o arquivo Porque eu não tinha nada Eu só tinha o celular Então Foi só um jeito de testar A plataforma, tá ligado? Pode crer Pode crer, mano Ó E eu queria também te falar Uma parada que eu sei que tu curte Que é tatuagem Inclusive tu fez uma recentemente Muito foda E eu queria te perguntar Se você fosse fazer uma tatu Sobre COD O que você faria? Cara, se você fosse fazer uma tatu Sobre COD? Cara, eu acho que eu nunca faria Uma tatu sobre COD Não, não, sim É só se você faria alguma coisa No estilo, tá ligado? O que você faria? Não, mas é que realmente Não vem nada na minha cabeça Que eu faria assim Não Pô, de verdade Pode crer, pode crer Porque assim Isso é uma parada que eu quero E justamente eu tô nessa Eu não sei o que fazer Porque eu quero fazer uma Porque é uma parada Que é importante pra mim, tá ligado? Só que eu não sei muito bem Que nem Uma coisa que vai ter que ter Que eu quero É a loguinha do MW3, tá ligado? Só a loguinha assim Só que só a logo Eu não acho legal E eu tô tentando pensar Em alguma coisa Mas na hora que vir Vai vir, tá ligado? Porque assim Tem gente que não curte muito Fazer tatu com significado e tal Ou só fazer porque é bonito O meu significado é Eu perguntei O tatuador falou que faria E fiz Da hora Da hora E eu ensino o Norte Com essa última que tu fez aí Muito pica Dá pra tu mostrar na câmera aí Ou é difícil? Cara, eu vou tentar Vamos ver aqui Peraí que eu tenho que me ver Deixa eu ver, ó Esse aqui é um Pegasus Desse lado Caraca Peraí, deixa eu tirar Quantas horas pra fazer isso daí, véi? Essas duas foram cinco horas O tatuador é bem rápido Caraca, foi rápido mesmo Achei que foi tipo Mais de uma sessão, tá ligado? Não, foi uma sessão só Essa daqui deu umas três horas E pouquinho Que eu não faço ideia quem é Também Não sei se é Z ou se é Odin Não faço ideia Aí tem essa aqui Ou seja, literalmente Só porque é bonito Nem manja o que é Aí eu tenho esse Pegasus aqui Que foi atrás E aí desse lado aqui Eu tenho Essa minazinha Que eu não faço ideia Quem é também Com o tigre E tem um leãozinho Ah, porque um leãozinho Pô, tem que ter um leãozinho Tem que ter um leãozinho Eu quero fazer um leão Também um dia Porque eu tenho Um leão animal foda, né? Leão é foda Eu tenho um Na verdade é um puta animal bosta Que a galera idolatrou É não, porque ele é bonito, né? E de ser foda É porque ele é o cara É um puta animal bosta Ninguém come o leão, tá ligado? É um puta animal bosta Freguiçoso pra caralho Quem caça tudo Faz tudo e é leão Aí eu tenho um urso Com uma floresta aqui Nessa parte Caraca, muito foda, mano Show de bola Show de bola Ainda mostrou um pouquinho Do setup aí, ó Mais um motivo Pra você que tá ouvindo Esse episódio no Spotify Dá uma chance E vê no YouTube também, hein? Muito massa E comenta lá com a gente também Se você curte tatuar Se faria uma tattoo Sobicode também Deixa lá nos nossos comentários também Ou manda nas nossas redes sociais, tá? Arroba Call of Cash Em todas elas Mano Mas já caminhando aqui Pro final do nosso papo, velho Eu queria que você desse umas dicas Pra galera aí Que tá querendo Sei lá Ou de repente começar No Airzone hoje E... Ou já tá um tempo também E não tá sentindo evolução Quais dicas que você tá aí Que você dá de gameplay Pra galera Ou aumentar o KD Ou pegar mais vitórias também Independente do estilo de jogo do cara Ou da minha, né? Sobre começar Ah, quem quiser começar O máximo de rede social possível Que você esteja Mesmo que seja um saco Eu falei Eu não mexo no TikTok Mas porque eu me dou esse direito Porque quando surgiu o TikTok Eu já tinha uma certa estabilidade E não fui no começo Por preconceito Igual eu acredito que é a maioria das pessoas É... E agora Seria um puta trampo pra eu ir Que não me traria muito retorno Se porventura A plataforma monetizava Eu me sentia um merda De não ter ido Mas aí a gente começa A gente corre atrás Mas... Por enquanto Esteja no máximo De plataformas que você puder Divulgue o seu trabalho Do máximo que você puder Estude Tem muito canal de YouTube Que ensina você a ser YouTuber Não compra curso Pelo amor de Deus Mas tem muito conteúdo bom grátis É... De você entender Como funciona a plataforma Como funciona o algoritmo Como... E isso tudo você precisa entender Estuda muito a edição de vídeo Mesmo que você não queira editar os seus vídeos Estude a edição de vídeo Estude a edição de thumb Porque é um bagulho que as pessoas começam Desde que as pessoas começam a falar É... Por exemplo Um cara que eu sempre dei exemplo em live Que acho que não tem problema nenhum falar É o Horta É... Eu sempre falo Ele fala Pô mano O que eu posso melhorar nos vídeos Eu falo Cara Aprende a editar Aprende a fazer thumb E depois Tu continua Tá ligado? Porque... É a mesma coisa que você ser um dono de um negócio Como que você vai falar O que você quer O que você... Como que você quer deixar o bagulho com a tua cara Se você não sabe nem fazer Como que você vai falar pro editor Ah mano Melhora nisso Se você não sabe o que tem que fazer Como que você vai falar pro thumb maker Não Eu queria mais nesse estilo Se você não faz ideia do que tá acontecendo De como ele pode fazer Do que ele fez Então entenda Mesmo que Pô Por baixo Mas se esforça pra aprender O que você precisa fazer no seu trabalho É tipo tu abrir uma padaria E tu não fazer ideia Como faz um pão Ah mas eu posso contratar um padeiro Sim mas você pode contratar um padeiro E o padeiro pode tá fazendo um monte de merda Que você nem sabe E depois É... Você não sabe por que que tá dando errado É... Então literalmente você é dono de um negócio Então saiba todos os processos do seu negócio Desde como funciona o algoritmo Desde como postar Desde como fazer um vídeo Como fazer uma thumb Como editar Saiba tudo Pra caso você precise No futuro Você fazer E... Sempre que você quiser melhorar Você precisa entender a base do bagulho Pra querer expandir Então... É isso Minha dica Entenda tudo Faça tudo Estude tudo E... Esteja em vários lugares Basicamente isso É isso Quem não é visto não é lembrado né Tem que produzir Exatamente Muito, muito mesmo E quais as suas expectativas aí Pro Warzone 2 velho O que que tu gostaria de ver no game Que não tem hoje Além do óbvio claro De console T4OV É... E essas paradas mais assim Óbvias vamos assim dizer O que que tu mais espera pro game? Cara eu espero uma mudança de gameplay mesmo Eu espero que eles revolucionem Porque eles revolucionaram o Warzone Foi a primeira Era o primeiro Battle Royale A ter sistema De poder comprar um jogador de volta Então isso não existia Usou todos Agora tem acho Só que o primeiro que implementou Foi o Warzone Com a estação de compra A mecânica de dinheiro Nenhum o Battle Royale tem também A mecânica de contrato Só o Warzone tem também Sim Então são várias coisas Agora o Fortnite tem também hein O contrato Todos os Battle Royales Mas é isso pô É... Não é problema nenhum o Fortnite ter Eles tinham que ter Assim como o Warzone tem que pegar coisas Que deu certo no Fortnite Assim como o Warzone tem que pegar coisa Que deu certo no Apex É... Como eu disse Nada se cria Tudo se copia Então se o bagulho é bom Não tem porque Ah o gatinho Agora minha namorada Eu tava miando aqui Fica feliz da live Essa carente Nada se cria Tudo se copia É isso cara Então... Pô... Eles tem que se... Eles já falaram que vão tentar inventar Se renovar Mas eles trouxeram muita inovação Por isso que o Warzone deu certo É... Eu acho que... Pô... Eu acho que tinha que ser uma parada mais organizada agora né Pra não ficar essa bagunça de arma né É que... É que... Eles explicaram qual foi a merda Eles não queriam que o Warzone... Eu não imaginava que o Warzone fosse fazer o sucesso Eles não queriam dar continuidade Dar um segundo ano de Warzone Era pra ser um ano Sim No primeiro ano o Warzone rodava 130, 140 FPS no meu PC Que o mesmo hoje que roda 60, 70 Em caldeira Então... Eles falaram... Eles não sabem resolver os bugs Eles demoram pra resolver os bugs Porque é muita linha de código É muito material dentro do game Então... Virou uma bola de neve gigantesca E que no Warzone 2 eles vão trabalhar mais no sentido de poder ser alguma coisa mais sustentável Sim... Ainda bem que é um problema bom né É um problema bom que muita gente ainda joga Por mais que uma galera parou de jogar né Mas pô... Eu acho que quando lançar o 2 vai gerar... Vai dar um boom com certeza Eles vão investir muito em marketing com certeza né Porque é um nome forte né Ainda mais agora com a aquisição aí da Microsoft né Vamos ver como é que vai ser também Mas eu também tô animado pra ver isso daí cara Tô bem animado Tomara que tenha umas paradas da hora Um perveite bom Stand de tiro pra tu testar a arma pra caramba Com tudo liberado tá ligado Umas paradas assim ia ser bem massa Mas é isso gente Eu queria agradecer aí vocês aí Que participaram de mais um episódio do Call of Cash Você que tá aí no chat ou ouvindo depois Muito obrigado Passou a bola da vez aqui pro Savitão se despedir de você E meu querido muito obrigado pelo papo Que foi ótimo O tempo voou aí ó Quase duas horas de episódio Foi muito rápido E é isso velho Obrigadão mesmo por ter aceitado o convite Eu que agradeço mano Tamo junto Beijão aí pra você Beijão pra todo mundo que tá assistindo O seu trabalho é muito top mano Muito muito top mesmo Eu acompanho Como eu falei Eu sempre acompanho o Doubles E vocês Sempre foram muito juntos Sim Então eu te conheço há muito tempo também Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo A sua ideia aí do podcast é muito show E pô Muito bom Tamo junto demais Obrigado pelo convite E é isso Você tá com o projeto de fazer também presencialmente também? Eu não tava? Eu tava com o projeto Isso é Isso daí é uma longa história na verdade Aparece uma galera querendo investir também Umas empresas na verdade né E a negociação é sempre muito longa Mas sim Eu quero O meu maior sonho Objetivo É tornar esse podcast presencial Então aproveitar Pra fazer mais um merchanzinho Se você curtiu esse episódio Curte o projeto aí Vai lá na nossa plataforma Apoia-se Apoia.se Apoia.se Barra Calofcash Qualquer valor que você Quiser contribuir mensalmente Lá pra tá dando uma moral E uma força aqui Só me ajudar Que eu vou ficar muito feliz mano E vamos que vamos velho E sucesso aí pra você também Pra sua namorada Que tá ali no chat Que gostou do papo também Muito obrigado Felicidades pra vocês aí Na casa nova E é isso Quem sabe a gente não consegue Esse ano Tornar o Calofcash presencial Fazer uns episódios na BGS Quem sabe Eu sou sonhador Tamo aí Tamo aí Mas é isso gente Muito obrigado Eu sou o Jonathan Fest E esse foi mais um Calofcash Nos vemos no próximo episódio E aí